Ahn, Pala Roller mais ou menos, o cara tem um Disque e um Roller, nossa, 3, nossa, não, nossa, a gente tá indo 3 Boomy também, então tá safe. É, vamos lá, vai de Boomy nessa aqui, aí, Luca. Karine e Fuzer ou Karine e Radamantis pra pegar o Orb? Você tá a quanto de level aí, Fuzer? Estou a 218, 218. Então deixa o Karine aí. Vou de lendário de DPS nessa aqui, não vou botar lendário de tanque. Pega os dois Orbs e vamos pra direita, pode ser isso? Fazer o choque na direita com o Orb. Vai Karine, faz o ritual ali da Vitória. Eu não tô aí. Vou pegar a laranja então, viu? Ah, eu vou na outra. A gente vai que lado aqui, Ricardo? Pra direita, todo mundo pra direita. Eles pegam os Orbs e a gente vai pra direita. Ah, é, tem que roubar o Birdjack lá deles, tá? Cuidado, Torugo, não se mate, tá bom, Torugo. Torugo tá aí, né? Ele tá quietinho. Torugo tá muito quieto. Tô vendo que o tribunal vai ter que puxar a cal, é isso mesmo? Não, não passa isso mesmo, não. Torugo tá aí? Uh! Ele ia sentar uma reunião, né? Tá tostilhão. Cadê a cobrinha verde inútil? Tá, tem só o invisível aqui, né? Bora, vem na roxa todo mundo, vem na roxa, vem na roxa. Socorro, foi puxada! Tô roxa. Bora ajudar lá? Ah, esquece, 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 esquece. Vem pra roxa, vem pra roxa, vem pra roxa. Opa, tô root, tô root. Cuidado. Mata o roxa e pega roxa. Segurei ele, mata ele. Pega aí, ó. Fuzer, pega roxa, pega roxa. Ó, tá chegando o DK aqui. Cuidado, cuidado com... Ele não tá mais sozinho. Tá. Ahn... Só pra não ficar no range dele. Quando quiser aura pra convoco e aviso. Tá de saque ali, o... Ela tá imunado. Ó, tá pulou. Tá pulando, tá pulado. Vamos ver. É, a roxa caiu aqui. Alguém pega quem tá perto ou não vai longe. Pegaram. Estavam nas nossas costas. Alguém dá calma aí ou eu morri. Só me misturaram. Tem saque porrada. Vai cair dando, vai cair dando pra trás. Vai cair dando pra trás. Verde, hein. Tô sem saque. Pode rolar. Cai agora. Meu Deus do céu. Gidlaw é eterno. Ah. Tô tentando kaitar aqui, mas tá foda. Valeu. Convoco passando, convoco passando. Não consegue chegar neles. Ah, lá. Luz. Caralho, tá com todas as orbs aí, isso mesmo? Todas menos uma. Nossa. Ele dá pra ter um anti-médio. Tá, cheguei. Minha tá dando cal. Vira no Ladinho. Vira no Ladinho. 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 Caralho. Os rílias tão mortos. Tenta recorrer. É, a gente precisa reagrupar. Tem que sair de combate. Na real, a gente precisa matar uma orbs bem rápido. Antes de qualquer coisa. Vou tentar o suicídio. Matar alguém. Agora eu vou morrer aqui. Quem que tá com mais? É o healer deles. Cara, eles têm um healer ali. Hã? Isso. Não, é roler. É roler. Nossa, olha o nome do cara, velho. Eu não tinha reparado nisso, não. RBG, CR. Ah, ele saiu voando, viu? Ele já não tem mais esse uso. Bora nesse balance aqui? Será que dá pra isso? O healer caiu. Verde. Não sei quem amassou. Eu acho que o Malbleed matou ele, velho. Nossa. Tomou. Vamos, galera. Derruba um orbs. Eles estão usando muito peel nos caras. Mata esse druid aqui, ó. Ele tá bem avançado sozinho. Ah, ele já... Com N. Isso. Vocês têm convoco de uma hora aqui? Tem. Tá, é azul. Vamos, azul. Usa, usa. Ah, eles deram o kite. Ah, me stunaram aqui, puta merda. Os caras são bons. Dei saco no Green Viper. Isso aqui é out, mano. Transplonado. Nossa, os builds, o maluco é... Tá, a gente vai ter que matar algum... Olha ali, o roxo cai, mano. Ali, ó. O roxo cai agora. Eu tô aqui no roxo. Ele tá de saco. 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 Nossa. Alguém vai... Alguém vai pintar muito longe. Cuidado. Ah, eu tô sendo explodida aqui atrás. O DK me puxou. Tá, cuidado. O Rogue vai... 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 Matar vocês. Mata o druid da balance. Comer dois torcés de 20k. Tô morrendo. Olha o convoco passando ali. Convoco passando. 24k. Nossa senhora, mano. Tô dando uns 400k. Você tá mais velho. Ah, olha ali. Eu morri. Bota aí pra frente aqui, velho. Cara, deu dois estações de seguida. Eu só morri, mano. Mano, o cara me despelou, filha da puta. O que você fez? Tô pensando pro meio aqui. A gente vai contestar ou só termina isso aqui? Pense a dança. Ah, tenta o arpar a Iris aí. Mas tá feia a coisa. Laranja, vai alguém laranja. Laranja, cai. Azul tá com 500 e poucos por cento. Nossa, a gente tá rodando. Ó, o azul caiu. Laranja, cai. Laranja, cai. Não caiu. Todas caíram, gente. Para de bater nos caras e pega as armas. Tá. Ah, vamos pegar a azul aqui. Eu não consegui pegar a... A roxa tá... Não, não. Alarja. Tá topando a verde aqui. Pega as três e pula meio aí. Limpa o meio. Cheap shot. Bifil desigual. Shadow shat. Arraiging walk. Pouvo. Pouvo. Boa. Rola, Dino. Pouvo, tô curando atrás. Eu tô em cima da azul. Não sei se... Vai um DPS pra azul já. Ah, não sei se vai morrer. Não, não cai aqui não. Tem muita gente. Eu não... Ah, eu não cheguei a tempo. Não. Eu tô tentando acertando a gente ali. Dá line nele. Eu tento recuperar essa outra que tá com eles ali? Comprei? Se tiver bolha e ata, velho. Tenta... Ô, druid. Ô, druid atrás. Ô, druid atrás. Salvei, Monsahar. O que é que tá com o Aura? Tem aura mesh, tem aura mesh. Qual do nosso time que cai primeiro? Tá com aura. Qual do nosso time que cai primeiro? Não sei, eles não tão batendo ninguém específico. Tá, mas quem é que tá com mais... Eu. Eu tô com a verde. Tá, beleza. Azul dele está lá, vamos ver. A roxa vai cair, a roxa vai cair. A roxa vai cair. A roxa vai cair. A roxa vai cair. Tá, eu vou pegar a laranja, peraí. A roxa tá bom. Peguei a laranja, peguei a laranja. Tô no piquinho aí. Azul caiu. Azul deles caiu os outros deles. Beleza, pega a orb que tá up rápido. Gente, sai do meio aí. Pega a azul do meio. Dá pra cair em meio? Não. Dá pra cair em meio? Não, eles estão dominando meio. Tem a verde lá. A verde, alguém na verde, alguém na verde. Tô tentando, né? Ai, me cacetado. Morri. Morri. Tem ajuda aqui. Toma. Aqui onde? No meio? Ah, não. Eu tô em cima. Aí, valeu. Tô curado. Uma precisão de ajuda aqui, né? Na verde e na amarela. Cheguei no turugo. Tá, beleza. Vou pular meio? Posso pular meio? Não. Aí. Azul tá lá. Azul, azul, azul. Corre na azul. Corre na azul. Ah, puta, caiu a minha. Laranja, laranja. Moço. Tem alguém perto da laranja ali, o... Ah, não. O Shubu tá lá perto. Maus a Ra. Maus a Ra e... Não, não, não. Karine, pega a verde. Karine, pega a verde. Vou cair em meio aqui. Alguém na azul? Quem tá com a lab e cai em meio. Azul, azul, azul. Rada consegue medir. Tô em, tô em, tô em, tô em, tô em. Quantos stacks tem o nosso time? Tá, caiu a laranja. Laranja, alguém... Ah, só eu vim no meio, vou só e corda aqui. Tô na Sena em 20. Tá, o tanque dele está com... Não sei o que tem. Ah, o que foi? Os dois estão no meio, as dois doas estão no meio. Ah, roxa, 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 roxa. Tô descodindo. Desgraçado, velho. Roxa, 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 roxa. Roxa, 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 roxa. Querem pegou a roxa? Meu deus, o cara não morreu, velho. Ah, tô morto. Já viu isso? É, já era. Chegou. Nossa, ele veio um obliterado de novo, tá? Nossa, eu tomei um convoque do droido no peito ali, eu nem vi o que aconteceu comigo. Ah, o cara me deu dois convocos e dois statuses de 20k seguidos. Ah, o cara me deu dois convocos e dois statuses de 20k seguidos. Ah, obrigado. Eu só comprei muito a partida. Você tá bem? Acabou. Eu não sei se você vê, né? Boa, né? Não, eu não sei se você vê. Não, eu não sei se você vê. Eu vou deixar um pouquinho mais, né? Ou se quiser. Tá. Obrigado. É, nossa abertura lá não foi legal não, velho. O que foi? A abertura não foi legal. A gente separou ali. Começou muito separado. Já foi uma ebana a gente. Não sei se é porque é a primeira partida também, mas tô achando o grupo meio quieto. Comparado a comunicação que tem geralmente. Geralmente é o... O Torugo que usa as causas também, né? Aquele mapa é chato. Vamos ver. Vamos ver o próximo. Boa, até que esse bolo tá papado. Putz. Ah, puta que pariu. Aí é zoação, hein? Caralho. É, Blizzard entretenimento. Agora a gente ganha. Mapa pra caralho nesse jogo, mano. Baking cookies. Olha o lado bom, só tem dois bulks agora. Ó, evita... Tem um instruimber, hein? É... É... Melhor ele ser o foco, não, no começo. Cuidado que a gente tem um retro e bom lá também. É, ele é o paladino. Ah, enquanto eu só vou pegar outro pedaço. Oh, f... Que dor. Evita deixar o orb pro Torugo ou pro Tribunal. Tenta vocês quatro pegarem sempre. Faz pedrinho, hein? Faz pedrinho, hein? Faz pedrinho. Faz pedrinho. Faz pedra, né? Faz pedrinho. Faz pedrinho. Que linda montaria. Eu acho que o nome dele não tem se duo, não. Não sei... Parece que ele tem I.O alto, né? Crista. Vem cá. O que? o meu avanço ta boa ou não, porque eu ajustei o microfone ta diferente, eu aumentei aqui tem que aumentar minha avanço? você aumentou ou diminuiu? aumentei, você ta em 200 aqui geralmente eu não deixo 200 sério? o MME caiu o Tudis ta competindo pra ver quem tem a interface mais bagunçada você vai ter que ver a minha depois a minha é a mais poluida do jogo eu vou pra laranja a minha é a minha é bonita e você sai mesmo combina o orb ai galera eu vou azul a minha tem uma mira eu vou laranja todo mundo vem pra direita de novo se o Prichine ele puder puxar quem for pegar a azul já facilita pra ele não tomar pickoff igual a K tomou na partida passada o DK me puxou da outra vez não sei se esse vai ser esperto vai pra esquerda e puxa a Karine e vem pra direita talvez não convença em gastar o puxão agora eu vou tentar ser mais rápido o DK vem pra direita eu pensei eu pensei agrupa agrupa tá pegado pariu olha o outro aqui atrás full dotado o Rod tem a vida os caras estamos esperando muito vira vira no DK o DK é targettado vira DK eu acho que tá chegando olha o leader está caindo ali o leader com o orb caiu eu vou encontrar uma stellt isso da傷ção calma galera é tarde alguém bota o banheiro agora realizar ele também ele também pesa um morning fuzzy Pega azul, eu procerei. Alguém azul. Não dá. Vida, rida com R, rida com R. Forragem, forragem, forragem. Trincou. Rida com R, cai. Ah, beleza. Tem a roxa lá, viu? Eu fui dedo a Swap aqui. Ah não, o Monk fugiu, aliás. Tem que rirla mesmo. Tem que ter mais games, mata esse rirla com R. Tá com laranja, caiu. Tô, tô espunado. Tô com desorientado aqui. Pio no top. Pio no top. Pio no Mawad Games, cuidado. Pio no Mawad Games. Pio no Mawad Games. Pio no Mawad Games. Pio no top. Pio no Mawad Games. Laranja tá mal, laranja tá mal. Pega laranja. Azul, dá pra pegar? Eu preciso de Bill aqui atrás, eu tô tentando chegar, eles tão me parando. Pessoal, caminha pra Azul. Tenta caminhar pra Azul. Eu peguei Azul aqui, viu? Mata esse Rogue, mata o Rogue, mata o Rogue. Ele tá de Clow, ele tá de Clow. Acabou o Clow? Ó o Mistweaver aqui. Pega o Rhin, pega o Mistweaver. Tô nele. Tá meio larga ou? Adamanca é um cacuzão, hein? Eu pego a roxa, eu pego a roxa. Ah, onde cá, onde cá, onde cá, onde cá, onde cá, onde cá, onde cá. Esbuta mal, esbuta muito mal. Eu vou cair aqui também, cair, morri. Caiu Azul, caiu Azul, caiu Azul. Pega Azul que me der, tem que me der. Laranja caiu, tá, tudo bem. Tenta girar. Vamo aí. Vocês tão sem healer, um healer só. Foge, 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 foge. Foge, 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 foge. Fica de olho no Rogue. Reagrupa na verde, corre pra verde. Ou roxa, onde tiver menos deles. Verde de roxa. Tô nascendo em 10. Nossa. Eles pegaram o roxa aqui. Eu vou pegar o Verge. Só tem que cuidar com o combo aqui. Eles não pegam o roxa. A Rogue Zinckler é da puta. Calma, 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 calma. Não vou sozinhos. Não vou sozinhos. Pega o Rogue, pega o Rogue aqui. Vou pegar o Rogue. O Rogue. O Rogue. O Rogue. O Rogue. O Rogue. Chega do rumo. O Rogue. Calma aí. Puta, circula com a fura. Calma, 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 calma. Tô legal aqui. Tá sozinhos aí, ó? É, não, não, não. Aqui vai dar ruim, mano. A gente tá... Tá mal reunido. Aqui o DK deles vai cair. Não, não quero. Pode pular no meio aqui e baitar eles, velho, o que é que você vai Tem que matar o Healer Monk, o Healer Monk é muito saquinho, cara Ele cai muito fácil, ó Defia Vou dar um Rush nele Foi, mas ele caiu Ah, eu caí meio também Cara, a gente tem que matar algum Morb Vamos, Azul Matei, matei um Matei um Eita Boa Vou pegar o Aranjo Só o Azul, acho Só cuida com o Rogue, não deixa o Rogue Eu pego o Rai Eu pego o Rai Ah, não, tome o Rai Pega a Rocha Pega a Rocha A Rocha Preciso de um Alpha Tô mal, a Rocha A Rocha, a Rocha A Rocha tá mal Tô que sofre do caso, caralho Tô me espalhando aqui Azul cai, Azul cai não Azul cai Azul cai Azul conhece nada Tô na cena em 20 A verde vai cair, hein A verde vai cair, tem que dizer A verde ou a azul, Azul caiu, viu? Azul caiu, Azul caiu Até pegar verde ali Mas tem um druid aí na A verde caiu A verde caiu Pula meio A verde caiu, azul Pula lá Está indo lá Graças velho Eita Vou morrer com a roxa pra lá no meio. Alguém na roxa, rapaz. Tuts roxa. O DK e o paladino tá espancando, viu? Olha a verde, pô. Tô no pala aqui, mas tem healer com ele. Vai no meio, todo mundo ajuda. Os dois mil ali tão muito fortes. Radamates pula, Radamates pula, Radamates pula. Ó o rogue no meio, o rogue no meio. O DK pegou a tristeza. Tô silenciado. Pula meio, pula meio. Pulei. Ó o pala reto aqui no meio, cuidado. Tem um boom ali, ó. Lareja caiu. Tem um boom com um O aqui. Mistweaver no meio, Mistweaver no meio. Pega Mistweaver, pega Mistweaver. Azul, azul, azul. Azul alguém. Eu vou correndo lá, vou correndo lá. Tira. Se puder ajudar aqui matando Mistweaver, é fácil. Nossa. Caralho, são todos em cima da verde. A verde caiu. A verde caiu. Não tem a vida que te ajudar. Reagrupa na verde, pessoal. Reagrupa na verde. A verde eu tô aqui. A verde eu tô perto. Se cair eu pego. Pode pegar. Vou cair agora. A roxa caiu aqui também, ó. Eu vou cair também. Cair no meio. Alguém pegar a roxa. Azul, azul, azul. Tomei roxa, tomei tudo. O que é que eles querem passar a gente? Eles ficaram mais tempo com Orb no meio. A gente tem que wipe eles no meio. Não dá pra ficar rodando. A gente tem que wipe eles no meio. A gente tem que wipe eles no meio. Não dá pra ficar rodando. A gente tem que ir no laranja. Laranja cai mais fácil. Eu pego o laranja. Vai pegar muito perto. Laranja caiu. Laranja caiu. Vou pegar o azul. Ah, eles pegaram. Mata, 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 mata. Pega o laranja. Vai, ele vai ficar aquele. Vai, ele tomou shield do... Velho, que taco, mano. Ele tá com o first deck ali. Mas é que tem um healer ali em cima. Tem que pelo menos parar o healer. Que nojo, o cara não morre. Ó, o laranja caiu, o laranja caiu, o laranja caiu. Boa, 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 boa. Vai meio, gente. Não tem como ficar rodando, não. Vai meio, beleza? Vamos, verde. Ah, a gente vai montar verde. Não dá pra ir sozinho, né? Tem que ir todo mundo. Tudo tem que ir cor. Sem orb. Valeu. Rada tá mal. Tem que montar verde. Cara, se a gente não descer, a gente não vai ganhar. Se a gente não entrar leia. A verde deles... Tá agora. Sim. A verde deles é que tá com mais stack. Pra 3, pra 3, pra 3, pra 3, pra 3, pra 3. Alguém puxa a call aí. Toruco tá morto. É... A laranja tem chance de cair. Laranja? Ah tá, puta merda. Vou tentar pegar a laranja. Eu vou pegar a laranja. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Peguei. Puxou o verde quando quer derrubar? A verde cai, mano. Se alguém pegar na verde, ela cai. Vou encher de dor. Vamos fazer forma pra verde então, enquanto os outros rapos. O azul cai. Azul não, azul. Vira verde, vira verde. Vira verde. Alguém me ajuda a matar esse rogue aqui. Boa, matamos o rogue. Uma coisa mais pra se preocupar. Tá, eu vou ter que descer meio, cara. Porque senão vai dar muito. Pula então, Toruco. Pula então, pula então. Desci, 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 desci. Vou dar um tiro maluco ali no desliga. Espera aí. Tira aqui todo mundo. Poxa, vou pegar. Poteca que eu pego. Cara, a verde, a verde, a verde. Estão aí. Azul, 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 azul. Eles vão pegar. Ah, perdemos. É, eu já perdi. É, eu já perdi. É em cima do Prince com R, viu? Ah, não adiantou. É vivo. Vamos lá. Eu odeio esse mapa, velho. O que a gente fez de errado? Ah, tava meio desorganizado. Tava cada um no canto. Entendi. Eu não bati nada. Os cara deu muito dano. Fiquei só com a atriz de Orbe morrendo. Eu não bati nada. Fiquei só com a atriz de Orbe morrendo. Fiquei só com a atriz de Orbe morrendo. Não. Nossa, essa tela aí é excelente. O choque demorou pra resolver dessa vez. A gente tava ganhando. Eu não sei se foi essa a causa. Eu acho que esse mapa tem que ser mais rápido pra pegar a Orbe. Porque a gente tava matando, só que não tinha uma pessoa pra pegar num lugar. Quando matava na tela. É, mas eles não ganharam da gente por pegar mais rápido. Assim, porque eles comeram nosso cu ali. É, eles estavam mais juntos também do que a gente. É. Eles jogavam sempre juntinhos. Enfim, aqui a gente vai fazer o esquema de ficar rodando. Vamo... Vamo... Jogar do jeito que a gente jogava mesmo. Se tiver três bases, beleza. Aí pode atacar. Sua MMR deles tá ok. Paro de comprar Glide. Faltando. É, Shubu vai Shrine. E... Toots vai Farming. Tá bom. Só pra ver o que dá no começo. Depois a gente vê. Fala. Lá no meio. Pô, eu vou ter que ficar assistindo um cara sentando no Bowser. Ué? Sim. Minha live tá aberta aí. Cadê? Deixa ele me ver. É, não. Ele tá streamando a Twitch. Ah, tá. Ó. Quem quiser levar uma comida, é só vir no Toots. Eu vou... Eu vou pra ataque, né? Sim. Só Toots. Farm e Shubu Shrine. Fica esperto se eles não vão... Santuário direto. Vamo ver a tela do Shubu aqui. Karine e Fuzzer pedem aura. Porque eu fico guardando pra vocês, viu? Ah, a tela do Shubu parece muito com a minha, hein? Não tem nada. Só... Lempinha. Agora sim. A única diferença que o quadro de unidades eu coloco embaixo. É... Quem tá sentando base, já vai vendo onde eles estão se movimentando e vai avisando a gente, por favor. Eu vou pegar o Berserker. Ai! Karine pega o Berserker. Ou Radamante. É, eu vou pegar. Karine já caiu na... Estava respondendo um cara aqui. Aí, Ricardão. Respondendo um cara, velho. É o cara da Guilda. Porra, Ricardão, velho. Ah, não. Esse aqui é o Ricardão, velho. Esse aqui tem coisa de coisa. E Pia. Guerreiro até gostei. Pode mandar. Pega o aura. 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 Já vou dar bop no Turugo. Tirar o T-V-5 dele. Calma aí. Nossa, eles me explodiram aqui, velho. Ó, o aura deles cai, hein? Ó, usou o Clip de vida. Standard, Standard. Quebra o Standard. Boa, boa. O... Eu não sei quem enjooa, mas... Pega o Bum, o Bum tá gostado. Pega o Bum do B. Bum do B. Tribunal, já dá pio em alguma base, tá? Fica próximo de alguma delas. Pode virar o aura de novo. 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 Meu aura. Cuidado, Turugo. Cuidado, Turugo. Você já gastou saque, Ralph? Não. Tá, o Turugo é seu, então. Caralho, tem que pegar aqui no portal. Ó, o aura ele nasceu. Vamos no aura. A gente já pegou aqui, meio. Caralho. Pegue o aura. Pega o aura. Pega o aura. Eu to mal. Plane Warlock. Plane Warlock de novo. Plane Warlock de novo que ele trucou. O luca ta me dotando aqui. Cuidado, Turugo. Eles tem 7 aqui, viu? Quem ta sentando base, senta a shaw Prisco D ta mal! Prisco D! Prisco D! Prisco D ta mal! Prisco D ta mal! Vira Prisco D! Muito dano! Muito dano! Muito dano! Vem em mim de novo! Será que não dá pra tirar um DPS daqui não? Tem vômito sumido também, hein? Bora! 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 Bora com o D! Dois na... Karine e Fusil Não, não! Você fica! Fica! Tribunal fica! Tô indo para! Despelei AK! Aguenta o máximo que der aí! Tô chegando! Bora com o T! Bora com o T! Continua a hora com o T! Bora com o T! Alguém quebra o standart! Eu tô com 30% de mana! O hora com o T morreu! Boa! Tribunal tem bolha? É... Elemental! Elemental cai! Elemental com o T! Elemental com o PK! Boa time! A farm precisa de ajuda! 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 Olha, eles vão subir de novo, viu? Cuidado! Calma que a gente recupera! Os caras tão morrendo aqui! Eles tão correndo! Eles tão saindo do meio! Alguém que chubou! Alguém que chubou! Todo mundo saindo! Todo mundo aqui em farm não precisa! Ih, meu okra chuva! Chubou tá de ajuda? Tomei de descer! Tomei de descer aqui! Chubou tá falando de ajuda? O que foi com chubou? Não, não! É farm! É farm! Tem 2 stealth em farm! No chubou não tem ninguém! O ricardão falou que chubou! Era pra não deixar a base sozinho! Isso! Precisa de mandar de rodipar! Tem quantos farm? Dois! Um boom e um roll! Tá chegando mais dois! Eu tô em ruínas! Tuts! Tuts! Senta a shrine e libera o chubou! Tuts! 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 Tô indo! Ah! Por que eu não tinha ouvido quem? Dá um ciclo nesse paladino aqui se eu não for matar ele! O choque é onde, Ricardo? Eu não sei se farm vai rolar! Talvez forçar ruínas agora! Farm tem... Rogue, Pala, Xamã... Tem 6 ali, eu acho! Nossa, então ataca ruínas rápido! Tem a Rogue lá e um boom! É! O Rogue tá aqui em farm! Só o Rogue que tem? Não, tem 5! Ah, tá! É, o Rogue saiu agora! Ele deve entrar agora! Fica esperto com o Mercado aí! Mata o Loki! 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 Boa time! Vou jogar! O Mercado tá eu e o... Chubou, vou startar a cap! Se der ciclone... Vai! Vou dar bash! Tô quase escapando! Eu tenho stun também, eu tenho stun nele! Vou dar clone! Peguei, peguei! Opa! O elemental deles tava indo no meio! Tô sim! Tô indo no meio! Tô indo no meio! Tô indo no meio! Chubou, pode sair daqui! Eles não chegaram a subir! Vai roubar uma base! Chegou Prince Lock aqui! Não, 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 não! Eles tão indo ruínas! Eles tão indo ruínas! Eles botaram um portal! Caralho! Eles botaram um portal muito foda! Ele desceu! O pit desceu! Eu vou dar assassino! Chubou! Chubou! Pode sair de combate! Vai roubar base! Vai! Vai pra farms! Ajuda farms! Chegou mais gente aqui! Chegou mais gente aqui! Vou imunar aqui, Ricardo! Tá imunado! Mas eles vão desesperar, provavelmente! Iniciar o desespero! Eu vou pra lá, ô... Sviper! Ajuda farms ou ajuda... Ajuda farms ou ajuda... Ajuda farms! Cara! Pra mim é... Sentar base é foda, cara! Mas tá pra ajudar! Cadine! Oi! Thanks! Logo enshrined! Algum healer pra ruínas? Consegue? Tô correndo! Tô correndo! Nossa, sério! Fica de olho no ninja quieto aí, Ricardo! Cara, eu tô sozinho em left, tá? Só se nem que o Logo... Alguém fica com... MC! Alguém fica com o Turugo! Alguém fica com o Turugo! Era o Hada que tava aí! Eu tô indo no mercado! Mal da Hada tá indo no mercado! Ruínas eu só quero healer! Ruínas eu só quero healer! Ruínas eu só quero healer! E o tribunal! A gente segura aqui! Alguém vai no mercado público! Muita gente ruim! 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 Desvela o Flameshock sempre que consegui! Que massa! Rainha quando ressar vem ruínas! Espina a flag! Espina a flag! Tentando! 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 Use 1 Holmen! Tentando! Fáma a voz Contain! Tentando nem ruínas! Os honor caos! Sãoavez dream!? Muita gente.. Os 很osее... Devem se abril. Tá gigante em vuelvas! Tá everme! Muita gente que batida! Tem o oranges caos! Rainha ajuda lá. Tá, 5 segundos pra lá. Tá, calma aí. Fizemos defensivo, tô em cima do Hogue. Cara, tem alguém Quarry? Faladino, Faladino, Faladino. Eu vou ter asma daqui a pouco, Ricardo, mais um pouco. Morri, morri. Eu morri meio, morri meio. Morri meio, morri meio. Segura aí... Vamos lá. Rainha enche o botão chegando no meio. Ó o cara da pano, tô Fear. Da pano e fugiu. Alguém voou ali. Meu Deus, esse tio de bosta, velho. Aqui atrás? O Toots tá sozinho, viu? É, eu deixei ele pra vir ajudar a ruína. A hora que você chegar, eu saio daqui. Rainha, se não precisar de healer aí, pode sair. Vem, vem pra cá. É boa, é boa. Eu vou com o Toots, eu vou com o Toots. Fica tranquilo. Talvez o Hogue não tenha morrido. Eu tô no Flick aqui em Ruins. Chubu, fica no meio com... É, então vamos lá. Ralf, pode sair daqui de Ruins? Pode sair. O Ruins a gente ganhou, o Ruins a gente ganhou. Tô saindo. Corre pro Toots. Eles estão indo no Flick. Eles estão indo no Flick. Tô vendo três e não faço santuário. Tô correndo. Tô sem trinque, te viu? Thanks. Eu também tô. Não, eu tô lá, tô lá. Não tem o meio aí? Ô, Torugo, você tá up? Não. Tem ninguém meio não. Ah tá, ok. Não, não, não. Libera o Chubu. Libera o Chubu pra forçar uma base. Ó, tem dois aqui. Tem dois paladinos. Pode lá ver se eu fiz. Fez arte. Pode sair. São dois paladinos invisíveis. Tão indo pra mercado. Caralho, é triple invisível. Ó, tem um boom aqui em mercado já. Eu cheguei, eu cheguei. Ele saiu no mercado, ele saiu no mercado. Tem dois paladinos no mercado. Não, pode ir, Chubu. Pogue mercado também. Raina, vai mercado. Não, o Ralf tá no mercado. Tá, calma, calma. Os dois paladinos estão voltando aqui. Pera aí. Ó, Ralf tá no mercado. Nossa, o Tribunal tem alguma coisa pra mim? Dei saco. Consegui bolha. Ele tá saindo. O druida saiu. Tá indo ruínas, ruínas, tá indo ruínas. Ai, ai, ai. Cuidado a flag aí de ruínas, viu? E de Shrine. Torugo tá meio longe da flag. Eu botei a asa daqui a 5 segundos, Ricardo. Aí eu boosti esse cara. Eu preciso comer, velho. Tô sem mana. Ó, tem ruínas, eu tô chegando. Convoco passando ruínas. Ó, ruínas aqui tá mais, hein. Ruínas tá ruim. Tô chegando. Ó, Shrine. Eu tô vendo Shrine. Tô vendo Shrine, tô vendo Shrine. Nossa, isso que eu explodido. Tentar botar pelo porto, Ricardo. Ó, cuidado que esse druida tá com Bergex. Ajuda ruínas, ajuda ruínas, velho. Tem isso aqui no recado. Não dá certo não. Sai daí. Morri. Morri. Eu tô te matando aqui. Ruínas, ruínas, ruínas. Ruínas tá bem mal. É, tá mal também. Vou, 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 vou pegar um vazio. Vou pegar um vazio, vou. Vamo pegar. Tem muita gente ruim. Tá em mercado, cara. A gente falou, mano, que chegou 2 druida abriu. Eu tô só espinando o flag aqui, velho. Não, eu segurei um pouco isso aqui. Vou com o Shubu. Vou imunar aqui. Ah, eu não vou ali. Perdi no GCD. O Shubu tem quantos aí? Ninguém, até agora. Eu vou lá. Tá, dá ping pra nossas bases. A gente tem 3. Quem é que tá Query? Tá, eu vou... Alguém vai com o Shubu. Tá vindo o druida aqui. O paladino tá indo aí. Eu tô chegando aí. Ruínas tem 6. Não, não, não. Query. Quem é que tá Query? A gente perdeu ruínas, velho. Então libera o Shubu pra ele roubar alguma base. Vai espantar. Tenta espinar aí, Radar. Só... Não tá. Tô tomando... É, tá foda, velho. Tem 3 aqui, velho. Peguei Mercado de volta. Boa, boa. Eu vou ficar chegando no Mercado. Eu vou ficar chegando no Mercado. É, o Shubu já já judei. O Rogue vai pegar. O Rogue vai pegar. O Rogue vai pegar. Puta que pariu. Me mataram aqui, mano. Ele pegou. Fazenda, fazenda tá mal. Fazenda tá mal, gente. Fazenda tá mal. Ninguém foi fazenda. Não emissir nele. Não emissir nele. Oi, Tut. Peraí. O Nando talvez tenha que ser do Nando por causa da minha avó, então... Ah, chegou... Chegou 3,5. E aí, a gente perdeu o 2. Peguei Pedreira. Boa. Boa. Consegue segurar? Consigo. Tá vindo um druge aqui já, Invisível. Já vem ele vindo. Pega aí, como é que tá ruim do Ricardo? Chegou a olhar? Não, não vi. Eu quero tentar meia de novo. Tem 2 chegando, eu não vou perder. Eu não vou atacar 2. Tem 2 chegando aqui. Tô indo aí, mas... Demorou um tempinho. Tá, enquanto isso eu vou... Eu vou farm. Ah, não. Quem é que eles têm farm? Eles têm um healer em farm só. É isso? Vai farm que eu vou com você, então. Tá. Fica próximo do Tuts e libera a Karine. O... O farm aqui eles estão sem... O healer tá sem... Tem... Sem... Tem 2 aí, velho. Bota nele, bota nele, bota nele. Eu? Em seguida. Tá bom, pode ir. Tem um healer e um lock aqui. A gente pegou o pala, a gente pegou o pala. Toscano. Mata o healer, mata o healer. Ajuda no shock. Pra farm. Eu tô aí no meio. Tentou pegar. Tem 2 no meio. Acho melhor, o pedal tá com... Tem um... Tá, tá chegando um... 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 Parm. Parm. Tá ruim. Vem. Ó, o healer 2 tá caindo aqui, ô, com um A. Healer com um A. O galera, o meu cap tá certo, a gente ganha em 4 minutos? Sim, 4 minutos. Com duas bases só? Sim, 4 minutos. Sim, 4 minutos. Tá, então Raina, fica com o Tuts aí. O restante fica esperto. Um minuto do meu trem, Ricardão. Eu vou ficar aqui com você. Eu vou ficar aqui com você. Precisa pegar o corpo da Splish? Eu tenho o Roger em 7. Pega o healer com um A, pega o healer com um A. Pega o healer com um A, pega o healer com um A. Pega o healer com um A. Rog em 3. Boa. Vou dar o Roger no outro. Peguei. Vou tirar o corpo dele. Peguei. Peguei. Pegai. Se tiver cc, boa. Tô capando. Vou dar um Fear. Vou dar um Fear. Vou dar um Fear. Vou dar um Fear. Não, ele cai! Ah, o chama chegou E já vai mover A gente ainda ganha com duas bases, tá? O Rogue tá onde? Tá próximo de Shrine? Ou ele tá Mercado? Chegou mais um fazendo aqui Parece que tava indo pra Pedreira Tá, o Hilliarder está aqui, peraí O Tribunal ficou aqui perto, então, por enquanto A gente ainda ganha de 1500 a 1450 Karine fica com o Toots Eles vão com três fazendo Eles têm quantos aí, Ralph? Três, um Hilliard, o Xamã e o Pala Tem dois no meio, não, tem três no meio e dois em ruína A gente tem três também Dois minutos e meio, a gente só não pode perder base Pega o Elemental, 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 Elemental Quer que eu faça um ataque no meio com o Shubu e ele? Pode ir, pode ir, o Tribunal fica aí comigo, então Shubu, tô indo aí no Mercado com você Vai até aí Aqui, os dois aqui, os dois aqui, cara Volta, volta, volta Demolei Gostei Malzahar volta, não sei se você ouviu Tô voltando, tô voltando Eu tô voltando Morri Puta merda, eu mentei a vida de cara Tomei o laço inteiro ali, 5 segundos, soltrando ali Tô nascendo pedreira Meu Deus, deixa eu jogar o filho da puta Tá tudo bem aí Agora tá Tô passando o ar, hein Em Farms eu matei o healer deles e tem um... Não, vou pra pdfac em pdfac mesmo Tô correndo o Farms aí Ah, o cara ressoa, filha da puta Ó o Shaman aqui no meio do caminho Tem um Priest targetando o Toots Ai 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 Eles tão em 3 lá Eles tão dando gosto em alguma base, velho Tem um Shaman indo pedreira Tem um Warrior vindo pedreira também Tem um Boom invisível que deve tá pedreira também Ele nasceu no cintel e foi invisível Ó o Shaman tá aqui, tá vindo Tô vendo 3 vindo pedreira e pode ter instante Tô vendo 3 vindo pedreira e pode ter instante O healer tá vindo também, o primo healer Tem 3 aqui Tem gente Shrine, Spina Flake Shrine 40 segundos Ó o Droiler tentando capar Tem muita gente aqui Ó o Rogue aqui Fiquei... Só Spina véi, só Spina Tentando, Tentando, Tentando Oxe, abandonaram o meio aqui Peguei Caralho, velho Falei que tava lá Falei o healer deles aqui Mata o Rogue, mata o Rogue Tentando, mas ela tá de guardia, tá de guardia O problema é dele Tem um saco com o Ricardo O Priest é que é ninja comigo batendo, dando melee nele aqui, velho Pelo amor de Deus Ó, vai cair o Priest, boa Oi Tô no Droida Ai, desistira Droida cai Boa galera Ai que tensão Sim, eu também tô com tesão Essa partida me deu tudo Caralho, que dano que foi esse que eu dei Nos 2.1 milhão Cê é louco Predou as doenças Cê é louco Dois de dispel do... 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 Que me gosta Nossa, tinha uma hora ali que eu não joguei Fiquei uns 20 segundos sem fazer nada de tanto CC, velho Aquela abertura ali me assustou, velho Cê usou bolha, eu usei também de susto Pô O Hug O convoque do Droida passando, eu pronto Ó, o Tuts recebeu uma cela cruel Ele é cruel Ele é cruel Neymar e Barcelona Possível volta Tem sonho do Lê Troca de atletas E trave salarial De jornal Caralho O Neymar Zet Eu mesmo É muito Neymar Zet Eu mesmo Tem até a faixa de 100% de Jesus Adulto Ney Adulto Ney Adulto Ney Vamos ver Ah, mas eu acho que ele não ganhou pro Barça Não... O pessoal não tem dinheiro pra bancar aí Só porque baixou o valor de mercado dele agora Olá Alguém tem que cuidar Sei lá, depois que ele saiu ganhou só o que? Só o bimbinho no pro pote Ah, cara Sim Falta alguém confirmar Um DPS Eu acho que é o Grim, velho Eu também acho que é Eu acho que é É... Tuts 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 Até mais. Fala comigo. Te cuida. O que traz você aqui? Não! Puta, vamos pegar o chá da Raifa. Ah, não cheguei a tempo. Bosta, cocô, lixo. Cocô, lixo, cocô, cocô. Cocô, lixo, cocô. Fala. Vou pegar o chá. Vou pegar o chá. Um... Exato um chá. Tchau. Pronto. Tá bom. Shubu e Tuts, no off-cart. Um boom melhor. Um boom melhor no choque. Vamos, Shubu. O GDL tem 37k de HP, velho. Dois hoog. E quantos k de HP? 37. Porra, dois hoogs. Tá, ele é quase uma eb camada. E o DH deles também... Ah, o outro tem gear, o outro tem 42k. É, mas o healer deles com K é fraco. Bem fraco. É, tem 36k. Noob de pist. Ah, eu de off-cart com Lord of Pong. É tenso. Da pra... O fuzer pode ir de tank, só que eu acho que é um desperdício, né? A gente vai perder um boom, velho. Ah... Se vocês garantirem um carrinho, tá bom já, entendeu? Será que o Shubu, você que toca? Hein? Acho que é melhor o Shubu ir de feral. Mas o Shubu não vai ficar off-cart? Ih, mas ele matou todos. É, se bem que ele sola rogue, né? Eu quero uma palhaçada. Shubu vai lá e sola dois hogs. Shubu, quem você quer com você? Tanto faz, velho. Shubu tá ocupado. Fala, Torugi. Fala, Torugi. Não, eu acho que perder um boom é desperdício. Se a gente conseguir ganhar o choque, já é uma vantagem muito grande, entendeu? Mesmo que eles estejam indo melhor no off-cart. Caralho, o Shubu está bem. Tá, vai você, Dutz. Vamos ver o que acontece. Dependendo da troca no meio da partida. Ó, vocês não têm pedido a aura, eu vou avisar da aura. Aí vocês usam o combo. Eu pedi da última vez. Eu quero, eu não choque não. Eu quero pegar o healer com o K, healer com o K, healer com o K, healer com o K. Aura tá ativo. Tá com aura. Convoke deles. Healer com o K, healer com o K. Healer com o K, healer com o K. Healer com o K tá caindo. Foca healer com o K, tá adiante. Ah, a outra tá aqui, achei. Healer com o K, você fala... Tem dois, tem um Pala com o K. Tem um Pala com o K. Ah tá, é o Pala com o K. É o Pala com o K, perdão. Pala com o K é o mais fraquinho, mano. Ele é o mais fraquinho. Pala também, ó. Cortei ele, cortei ele. Agora ele cai, agora ele cai. O Pala morreu também. Tem um Pala com o K. 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 Tem dois. Pala com o K. Ah, mas esses caras tão sacaneando, ó. Ah, caralho, cliquei no portão. Apole nele, potei. Fica atacando, certeza? Saque no Torugo. Ai, o Warlock foi atrás. Eu tô fazendo Demonic Gateway aqui, não deixei. Matei ele, beleza? Vai pra eles, aproveita que eles são em minoria. Mata o Rogue. Mata o Rogue, mata o Rogue, mata o Rogue. Um Rogue tá aqui, gente. Nossa senhora, o Rogue foi derretido. Mata o Pris perdido ali. Pris, aproveita e mata o Pris. Como é que passa o cartão aí? Caralho. O cara que estou? Outro quitou. Outro quitou, dois quitaram. Ih, rapaz. Mata o Pris. Ih, rapaz, um trade. Xiiiis. Bora fazer conquista, Pris, bora fazer conquista. Eu não tenho conquista dessa BG não, velho. Eu também não. Bota todos os carrinhos, né? É, isso. Bota as lava e terra pra cima. Isso, bota pra cima. Vou pegar todos os carrinhos, é bem chatinho de fazer. Bota pegar o Mato quanto isso aí, que essa aqui foi fácil. Aí os caras relogam e ganham a parte. Mano, tem que escoltar os carrinhos aqui? Não tem como, deu o Left aí, Cardão. Eu sei. Bom, agora tem que pegar a água. Acabou, não tem ninguém. Pô, esse mapa aqui é comum dar isso daí, o pessoal. Dropar rating aqui, parece. Nos outros eu nunca vi, só aqui. Eles não estão dropando rating. Eles foram uns doidos. Eu acho que eles estão dropando rating, mas saí desse jeito. Pô, mas a conquista foi ontem. Pô, 400 a 0. Eles foram obliterados, velho. Eles não... Concordo. Alguém tá traqueando a conquista daqui? Como é? Eu vou aproveitar, eu vou... Vou deixar, vou transmitir aqui e vou... Pegar... Um... Persec. Da última vez que a gente tentou fazer essa conquista, parece que falaram que não dá pra fazer essa conquista em RPG. Não, essa daí dá. É uma outra que não dá. Ah, tá. Pô, minha telinha tá aqui, minha telinha é bonitinha, limpinha. Ai, pega esse tempo. Essa aqui é 5x5, né? 5x5. Vou pegar a água aí. Vou ao banheiro enquanto isso. Aí, moça. Ó, isso aí que é telinha limpinha. Não, a minha é mais limpa que a tua. Só é lixo, né? Ah, tá. Parado. Eu gosto da interface do Toruco pra fazer o Intergrasp. Eu acho que ó, tem... Tem essa daqui, Toruco. Ah, o Intergrasp daí já me confia. Eu acho que é essa daí, 5x5. Tem... Minecraft e Tor. Cadê? Ah, deixa eu parar aqui e vou... Mas o que é o truque de cuspir? Que sacana. É pra tirar do elo? É pra tirar do elo. O armode ou morra. Tem o bostinha, verme, solado. Menos um verme, raro, minuto. Meu Deus do céu. Vai te ligar, mano. Aí tem as bandeirinhas. Porra, depois eu tenho que entregar o... A lava pra baixo. Puta, esqueci de pegar a quest. Parece que não vai dar tempo não, velho. O... O... Alguém tem a quest aí pra compartilhar? É, conquista. A quest de Oribus. Vou compartilhar, peraí. Alguém bota a terra pra baixo? Ah, ela não é. Não é de RBG. É de arena. Era semana passada. É de arena só. É arena e BGF. Ó, north to east é aqui onde a gente tá, né? Cadê todos? Aqui eu linkei. Entregador de... Espera. Eu acho que é leste... Sei lá. Eu acho que é de cá. É norte e leste, então é pra cima e direita. É o lava que vai subir, eu acho. Eu tenho que entregar o carrinho todo. Ah, não vai dar tempo não, vai fechar os pontos. Bota lá pra baixo. Mano, mas como é que dá tempo esse negócio? Lava pra baixo. Você tem que entrar em uma BGP3, velho. Você tem que... Senão não pega a conquista. Tá pra baixo, lava. Pra mim faltam três ainda. North to west, north to east... Cara, eu tenho que entregar lá ou só preciso ficar no caminho? Eu acho que tem que ficar dentro do carrinho, velho. Puta merda. Capturaram o vagonete. Você tem que esperar ele entregar, entendeu? Você não precisa acompanhar ele. Você só tem que entregar. Tá, os dois vão chegar junto. É, a gente vai entregar todos aqui, velho. A gente vai acabar. Mas quando entregar, os dois acabam, né? Não, mas você tem que estar dentro dele, entendeu? Pra contar a sua conquista, eu acho. Que merda essa conquista aqui, viu? Puta. Eu acho, eu acho. Não lembro. Ele vai entregar os dois aqui já era. Bom, a gente merece essas vitórias. Quantas vezes a gente perdeu já jogando. Já começaram duas contra uma gol seguida. É pedir pra chorar. Ah, não ganhei nada, velho. Caramba, eu ganhei 17 de rede. Ganhei 18. Ganhei 18. Caramba, ganhei 19. Todo mundo de cara é gay, quase 100. Caralho, eu voltei pros 2 e 100, velho. Eu cheguei nos 2 e 100, gente. Voltei pros... Voltei pros 2 e 100, nem acredito nisso. É, aproveita e dá upgrade na sua bota lixeira aí, viu? Eita... Bota. Quem denunciou foi a nãzinha aí. Hã? Pô, espera que vai nascer unha da raiva aqui. Vai nascer unha da raiva. Minha bota é lendária, velho. Como é que você tá falando bosta aí? Não sei. O Ralf que falou esses dias. Você tava com uma bota 220, eu dei inspect e tava mesmo. Me dica só ser alfado aí, né? Oxe, não sei o que eu tô falando. Porque... Minha bota é lendária, velho. Você tava com outra spec, então sei lá. Desentendido. Tá, você tá... Peraí, peraí que o chá da raiva vai renascer aqui. Rapidão. Ele tá... Tá com a esfumação na brava. Ah, você tá usando um estranho errado. Porque o que acontece? Eu tenho uma botinha quando eu faço PVE. Então é isso, é isso. Mas ela tá 226 muito tempo. Pode botar de novo, pode botar aí. Pode, pode botar. Não, Toscano. Fala a verdade, porque eu e ele fiz uma bota 220. Fala a verdade. Vê? Deixa o menino, que isso? Claro que eu li. Tá 220 não, velho. Seja louco, 226. Só quer saber a verdade, só isso. Não, tá 220. Ixi. Eu upei meus itens toda aquela semana lá que eu fiquei fazendo o PVP. A gente viu Toscano. É, pior que eu vi. Eu vi uma bota 220. Eu... Eu... Tem provas. Tá no Facebook? Tá no Twitter? É fake, então. É fake news. O que vale é o que tá aqui agora. 226. Ah, ué? Não tem jogado na cara. Ah, ué. Não vai jogar nada não, tá? Tem que marcar de novo. É que o Dorugo tá implorando aí, pra você. Eu tenho muita, muita mercadoria! Eu tenho muita mercadoria! Esperar um pouquinho. O cara ainda não tem um chá da raiva, né mano? Casual, velho. Cara, eu vou aproveitar. Falta de comprometimento, não tem nada. Pô, não tenho chá da raiva. Não terei mais espaço de pegar no jogo. Já trovei umas 3 vezes tentando trocar o capete de lá. Nunca fui nem lá pra pegar a sua verdade. Vou aproveitar que eu tô com dominação adicional Eu vou começar a corrigir meu set que tá errado Vocês já tinham visto esse ícone aqui, é novo Do comerciante de time walking Fica marcado no mapa agora Tá no geral Isso não é addon não? Cara, eu acho que não, porque eu sempre... Eu não mudei nenhum addon Tá assim mesmo agora Hum, realmente apareceu ali A Blizzard fazendo uso dos investimentos que recebe Ah, agora justificou os 40 reais Agora sim O que? 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 Não tô entendendo Eu também não, você falou que Blizzard deu 40 reais Não Não Você viu a imagem no geral? Não Então vejo Aí a gente tá brincando que isso justifica o aumento de preço na mensalidade Ah Verdade Ô Turugo, não mata o chá da raiva não Turugo, você enganou a gente, você falou que tava aparecendo já, pelo jeito é mentir Vou te olhar E aí mais? Mentirosinho Eu fui cagar Eu fui cagar Só um segundinho que me chamaram aqui, tá? Só me dá um tempinho E eu tenho que ver se tem algum olhinho para ver amanhã. Minhas mercadorias são da mais alta qualidade. Voltei. Tá faltando quem? Só tenho a mim que eu vou. Tem que corrigir os statuses também das minhas equipes, velho. Sério. Os de dominação, você disse? Sim, eu estava indo Rage e Vesta, só que os caras estão usando agora Master e Vesta para ir para retro. É, põe o Master onde dá, mas não dá para ficar full, acho, com PVP. Ó, eu estou com 17% de Master, e os caras que eu vejo, o Respeita, o Vanguard, os caras estão quase com 30%. Mas só com item de dominação? Só com item de dominação. É porque Master escala muito para Rage. Eu estou com 103 de Master em número e estou com 17, tá ligado? E tem 23. Eu tenho 0. Eu peguei muita guia de crítica e Vesta e Rage e Vesta. Vai ter que sair compensando tudo. Estou ouvindo. Ó, deixa eu ver se tem Bracer de Master e Vesta aqui. Tome cuidado. Ahn, crítica e Vesta, não. Rage e Vesta e crítica e Vesta. É foda. Foda. Desculpa. Outro trinquitinho não é melhor não, Pedro? O ousável? Que você usa com a asa ele aí, você ganha 200 de atributo? Pode botar. Ah, bem lembrado, né, velho? Tem que estar no macro, essa porra. Oh, o Goku. Eita, chamou. Uh. Ahn... Olá! Bom dia para você! É o que, rapaz? Oh! Oh! Ih, essa terça saiu... do PTR. O foda aqui arma é 1800 de Conker, a gente vai caralho do mano. É a arma da Versa e Mastery, né? Uhum. Dá pra pegar muita gear com o Versa, arma, elmo... Tudo da Versa. Não, eu digo Mastery, Mastery. Perna também tem... Ombreira não tem. Luva... Armor eu acho que... não sei. O Chester eu não sei se tem. Tem capa... Neck... E um ring. Eu acho que dá pra botar safe em uns 400 de Mastery. Com o guia todo, todo o PAD, é claro. 2x2x6. E um... Desce pra dar re-haul, né, velho? Uhum. Eu já tô com quase 14k de honra aqui, pá. Vou botar 2x5 e sair dando upgrade em tudo. E aí? E aí? E aí? É, demorou essa fila, hein? É mesmo. Tava indo insta, tô até com medo agora, velho. Ou deve vir uma batata, ou deve vir um absurdo. Eu queria que alguém me explicasse como é que ficou o novo sistema de MMR, velho. Ah, parece que agora as pessoas vão poder subir mais que 3K. Mas teve essa mudança de tirar o cap. E teve uma outra mudança de como eles faziam a contagem de MMR, velho. Ah, isso eu também não entendi, não. Eu nada nem percebi. Tinha uma parte lá do texto que falava, não sei o que, lá, 10 pontos. Essa parte eu não entendi direito. Eu acho que subia por segundo, alguma coisa assim, velho. Opa. O mesmo. Agora é pra jogar de verdade. Gosto. Só tava indo os BG de Pandaria. Essa é do Pandaria ou é do Kata? Pandaria. Não joguei Pandaria. Esse time é BR, não é? É. É o duo, mano. É o time lá do coisa. Ah, o Diox. Cara, a gente não pode perder isso, não. Deixa eu desligar, vai. Os caras tão streamando, viu? Esse bad stream aí, ele streama. A gente vai perder. Sim. Cala a boca, cara. Alguém tem que retorno. Ô, Tuts. Vamos fazer aquela nova jogada. Você vai comigo. Aí você fica no carrinho ou eu vou lá roubar o... Aham. Tuts. 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 Avança esse choque, avança esse choque gente, poxa. Tô jogando muito, muito atrás. É, mas não tem muito. Tá correndo aqui sozinha, mano, com a flag. É, não dá, vocês ficaram muito atrás, vocês deixaram os caras. Calma, 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 estamos vivos. Ai ai ai, desculpa, eu tô nervoso. Hug tá aqui, Hug tá aqui. Aqui aonde? Karine, eu não lembro. Chubu, tá, 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 eu vou aí, fica aqui. Não, não, você não vai não. Elas já tão indo, a Karine tá indo. Espirma flag também. É, demo, cardemo major, tá. Ai, morreu. Vai pra Fall River lá, Elita. Depende lá já. É, o cardemo major também. Tá, me abre. Ó, o pessoal tá vindo aqui, mano, peraí. Eu tô no seu MDR. Em 15, fui jogado por ele. É, tô acabado isso aqui. Boa, 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 boa. Bem jogada, hein? Eu não sei quem pegou. Tá, reagrupa pra entrar meio. A gente ganha o choque deles, reagrupa. Eles estão em NMT. Tem dois. Três. Cara, esse Warlock aí, se vocês não dão um pilzinho nele, vai doer, viu? Tão ruim. Eu não estou indo. Descubra junto. Descubra junto. Ah, melhor. Achei que o senhor não ia dar ringe. Vira um water, vira um water, bate o water. Bate o water, ele avança o choque. Ah, meu ovo velho. Ah, mano. Pelo cuidado. Não tem que cuidar. Estão voando muito. Estão voando muito. Eles voando um monte, eles já doam. Ah, eu tô Stun, tô Stun, sem trinquete. Dei Fier, dei Fier, dei Fier que o pai é online demais. Tá, eu tô aqui no meio, tô aqui no meio. Tô no meio. Vamos focar, vamos primeiro... Tô sempre com ele aqui no mirar, beleza. Foca no Bume com D, Bume com D. Tô girando muito, Bume com D cai, hein. Bume com D é mais fraquinho. Tô com o Rap no... Cortou. Cortei, cortei com o Volk. Rap no Druida com A. Passou, passou. Aura ativa, tá com A. Beleza. Tiraram do Aura. Boome com D, Boome com D, Boome com D. É o Mind James tá caindo, Mind James. Vira o Mind B. Vira o Mind James. Vira o Mind James. No Volk do Healer. Foi com o Aura. Te dei saco. Vira o Healer, Mind James. Foi com o Ghost. Foi com o Ghost. Precisa ser sem os meus outros dois ali, ó. Mas James cai, vamo lá, vamo lá. Vai, ele trincou. Vou cair. Pudeu. Os caras tão me jantando. Recua, recua, Ralf. Peguei aqui, mas MT não tem ninguém. Eu vou lá, tô saindo daqui, tô indo MT. Eu morri, não conseguiu MT. Eu tô fazendo uma bagunça aqui. O Shubu consegue ficar vivo aí? Se for um Healer. Consegue, não tem ninguém aqui. Tá vindo um... Então o Ralf ou o Heiner vai... Já fica lá perto do Shubu. Tá mais difícil. Tem alguém no meio aqui ainda? Como é? Eu vou citar a cap, que eu vou travar com o... Ah. O sapato, o sapato. Eu vou dar um sec no Toro. Vem, tirem todo mundo! Vai clicando. Vou ciclonar ele e capar. Ele tem 30, ele tem 30, ele tem 30. Tem um boom aqui. Valeu, eu tô girando muito. Preciso de ajuda aqui no meio. Roda mais, roda mais. A gente vai acabar perdendo. Vamos tentar manter 3 bases. Espina o que der no meio. Tô tentando. Preciso de CC em melee aqui. Ah, eu tomei esse clone. Puta que me pariu, peraí. Eu tô spam... Morri. Tá, consegui girar de novo. Não vai dar invernal. Nossa, tu morreu no meio. Tô nascendo em... Ruínas. Eu suicido no meio aqui pra tentar espinhar. Vocês matarem esse Hulk... Aí, acho que agora eu capo. CC nele. Morri, morri, morri. Agora é meio engenera, meio engenera. Ali. Tem stun no Hulk? Tem CC no Hulk? Estunei o druida. Sim. Tá, tá, tá. Tem stun no Hulk? Chegou suporte aqui, em MT. Nossa, chegou sim que em MT. É, acho que em MT a gente não pega... Ele já capturou. Volta a me, então. Volta a me. Volta a me. Ah, tem um Warlock lá no Blood Elf? É, o tanque eu acho. É o cara que pegou a bandeira. Tá. É, o tanque eu acho. É, o cara que pegou a bandeira. Ele tá saindo agora. É, a galerinha tá chegando. Meio? Sim, meio. Chega no meio. Tá em cima do druida aqui, que o druida vai tentar... O cara vai brincando com o Hulk. Vai tentar dar com o Hulk. Mata ele. Mata, mata, mata o druida com D. Ele tá bruçado aqui. Seja mais gente meio. Matei o druida com D. Boa! 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 Olha o fish atrás, olha o fish atrás. Eu vou derrubar aqui. Tá salvo. Obrigado. Pega o water, pega o water aqui. Quando eu falo water, é o water mesmo. Não tem bule, viu? É que o water tá batendo muito. Fugiu. Fuzzer tem convoke? Não, 7 segundos. Ah, eu fui jogado. Aí no meio eu fui jogado. Ah... Oh, aquele carinho! Hugen! 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 Spin! 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 Spin no meio! Spin no meio! Vai dar... Ah, véi... Nossa... Já tava chegando no meio, já chegou. Ah, não. Nossa, tá sofrido. Só tem um druid aqui, hein? Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Tô nessa ideia aí. Tô nessa ideia aí. Sep! Sep! Ah! Quase que eu perco... Nossa, aí chegou uns 30 milhões de negros aqui. Vai tomar no cu, véi. Vai tomar no cu, véi. Nossa... Bandeira! 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 Nossa, mano, seu perro! Tem cinco caras em MT aqui, velho! Quantos Vanish esse cara tem? Eu vi você também! Raina! Raina! Segura! 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 Consegue segurar? Tem... Tem... Druida Healer aí no meio. Tá morto! Tá de cap... Virou MT! Me deu cloak! Virou meio. Caralho, véi. Esse Druida Healer aí tem um desengage que é muito estranho, velho. É, tô tentando. Tava ligando na bandeira. Convoke! Cortei. Tinha uns quatro MT, provavelmente tá indo no meio agora, velho. Peguei! Nem acredito. Socorro! Socorro! A gente tá belo aqui, hein? A cara disse que eu... Ah, eu vou cair aqui, Raina! E aí? Vou botar pressão MT de novo, velho. Tô correndo pro Ricardo. Caramba, que DOT pesado que tem em mim. O Raina tá muito mal. Caralho. O Raina vai cair lá. Nossa, eu tô mal, tô mal, tô mal. Tomei Kidney. Tem sec. Tem sec, tem sec. Tem sec. Tem sec. Tem sec. Tem um... Tem um boom aqui. Eu acho que... Ah, meu Deus. Morri, morri. Pega esse warrior que tá com a bandeira aqui, gente. Tô espumando. Ué. Warrior com a bandeira, warrior com a bandeira. E aí? Que ridículo, né? O cara vira urso e não morre, velho. O cara é balance, mano. Peguei. O quê? O quê que eu não peguei essa porra? Vai tomar um burro. Que ridículo, velho. Caralho, cara... Ah, velho, que mentira, mano. Caralho. Como é que esse maluco não morreu, mano? Queria saber onde é que vem esse Hutibin tão rápido, velho. É um minuto só. É macro. Que tristeza. Só lhe o dano desse Warlock, velho. E ele não morreu nenhuma vez, tá? Eu sei que ninguém bateu nele. Ele ficou livre lá no meio castando. Eles combinaram certinho com o DK. O DK puxava, dava stun. Aí chegava lá o Priest ou o Druid e jogava pra fora do meio ali. Fizeram isso várias vezes. Comigo não fizeram, né? Ah, não. Várias vezes comigo. Puxa uma vença. Foi duas seguidas. As vezes me puxavam pra fora de todo mundo. Estunava e... E jogava pra fora. Eu... Sou o Cristo daí também. Safado. Puta safadeza isso aí. Uh, mano. Um trouxa aqui da horda que eu vou matar. Será que a gente não tá batendo no target errado? Não sei, eu não... Focando no errado? Quem era o target nessa? No meio por vários, né? Cara, é que os caras estavam sendo derretidos no meio. O problema todo começou a ser quando a gente recuou e depois começou a perder, 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 perder. Porque daí a gente ficou mais defendendo a flag do que matando, entendeu? A gente tava muito mais defensivo do que no ataque. Aí que foi o problema. O que é isso? Os targets todos estavam caindo ali. Nossa. O tribunal tava derretendo os malucos. É, mas eu também tava sendo derretido ali. É, pois é. Boas vidas, camarada. O rubo tem 42. Raina. Raina, sempre cura o choque, beleza? Cadrinha, cadrinha. Aí eu e o Ralf vamos pra defesa. Se precisar de dois, nós dois. Só um a gente vê depois. Rimou aí. É, cê viu? A IDPS pra defesa? Talvez o Toscano, vamo ver. Quem tiver mais próximo ali e precisar, volta. O que dá raiva mesmo é aquele maluco de boomi, Tancando como se fosse tanque, velho. É, é muito idiota isso. Tipo, ele segurou até chegar um healer, cara. Ele segurou dois, tava segurando... Ele segurou o Burj do Tribunal e eu, cara, pra ter ideia. O boneco tem a passiva de cura quando ele dropa, a trait cura, né? Aí tem as defensivas do de druida, puta que pariu, mano. Faz o choque na esquerda, próximo da casinha. Tenta impedir o UFC de passar. Desfeito no druida. É. Deixa que eu dou estampino aqui, Shubu, guarda o seu. Quem animar, tem um pedalzinho amanhã aí, tá? Se acorda amanhã. Opa! Vamos pegar umas cachulhas. Cachulhas? Não atravessou ele. Deixa eles atravessarem. Quem vai pegar o Berserk? Eu pego. Pega, pra carinha é melhor. Pô, o tank ficou esteu pegando. Próximo da casa, não vai pro meio do mapa. Pessoal, o gome tem que estar com o Berserk. Não vai pra lá, deixa ele direto aqui. Volta, volta. Tá, eles estão indo pelo meio. Vamos pegar esse... Esse Lock. Lock com um S ali. Lock com um S ali. Lock com um S ali. A hora tinha. Lembra que tem um Hether aí também. Mas vamos no Lock. Lock tá competendo aqui. Lock fugiu, vira reto, vira reto. Vira reto com um F aqui. Reto com um F. Tem um nó, tem um nada, tem um nada. 1. Sark Green Viper. Vira do Lock de novo que tá abrusado. Lock tá abrusado. To bot do quatro. Lock, 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 lock. Line é melhor. Depertamento pega já até minha. Tem uma peção. Lock com um S. Qu redesign. O desire que tá stagesionada por 30. 1. Tá aí. Vamos bater no healer com S aqui que o outro tá de golpe Trish com S, Trish com S Vou dar um rep no Loki atrás Chubu, quer que eu vá aí? Trish com S, Trish com S, se você sair a gente vai morrer Trish com S, vira pra Trish com S agora E o druida, e o tank deles? Ele tá passando a sua Passou agora, passou agora, do nosso lado Faladino vai cair hein, Faladino com F Faladino com F Vou, vou, vou Vai ajudar o Chubu, vai ajudar o Chubu Tô comendo pro Chubu, tô comendo pro Chubu Boa, controlaram bem aqui, Tio Tô meio feio Tô sem saco pro Chubu Bora, bora, bora Acho que eu caí É meio, é meio, é meio de quem Pega o Loki, pega o Loki Alguém segura esse Loki, pelo menos eu Ah, eu tomei o Tibin Nossa, mano É, a gente deixou o druida passar do nosso lado O druida aqui, ninguém viu É que se saísse, ia morrer A gente tava com um a menos, o choque tava difícil de segurar Eles, na verdade, tinha um a menos O Boomi com a H tá indo pegar a Flay Ó, tem um priest healer deles aqui Aproveita e mata ele aqui Bora de posição Ata tempo, deu tempo, boa Boa, boa, boa Puxando no meio Puxando no meio Dei saco no Ralf, consegue ir com a Karine? Não sei Ó, o pala reto aqui Pega o pala reto Pega o pala reto Pega o pala reto Pega o pala reto aqui Aqui ó O Loki tá brustado Loki tá brustado no meio Não consegue andar né, velho Ó, ele tá saindo pela direita lá Bata o Rafa Ela tá rápido A gente capa, cadê? Ele mudou, mudou Tá no ginger Ginger É o tank Tá passando Ele passou a água agora Ó o Monk O Monk chega nele O Monk chega nele Pega esse paladino aqui O paladino, paladino, paladino Chegando nele Pega o bloo 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 Pode voltar Então a Ralf vai voltar Pega o bloo Tá, vamo lá Pega o fogo aqui ó, Ricardo Pega o fogo aqui ó, Ricardo Pega o fogo aqui lá, Frank Pega o bloo infinito Ele tá indo pra... Ele tá ali no topo pra cima não Ele tá embaixo, velho Vou pegar... Saque Shubu Shubu tá mal viu Tô botando, tô botando, não tenho saque pra ele O da Fear, Fear O da Fear na druida Cheguei O time de ataque tenta avançar aí pra... Se fudido Só tira o healer Mata esse healer com esse Pode, só com o healer a menos, boa É agora, hein É agora Eu já mandei saque, né Ralf Vou estirar um monte Vai, 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 mata, mata Tá, deu bolha Vou segurar um pouco Ele cai, ele cai, ele cai Tomou saque, beleza Vira paladina agora Vira paladina Olhou Atenção no saque, fica perto do smoke bomb Gedei saque, gedei saque Vai cair, caiu Caiu, boa, boa Pegou o Loki, pegou o Loki, pegou o Loki, pegou Mata o Loki Caralho, o cara é um keniano Não é possível, ele tá muito rápido Eu acho que ele tem mais vida pra ganhar a sprint Eu tô em cima do Cap Eu tô em cima do Cap, hein Matar ela Ah, se chegar nele Ele não preste aqui Ele vai entregar Ele vai pegar a flag, ele vai passar a flag pro Tank Tem que pegar esse cara Nasceu agora, Igor O Tank nasceu já, ele vai passar a flag pro Tank O Tank nasceu agora Chegaram nele Ele tá saindo Ele tá passando na frente da casinha Ele tá indo pela ponte, o Tank Pega, pega, pega Capou, capou, capou Boa, boa Boa Ah, aí eu falo assim Ah, ah Ele já tá indo pra nossa bandeira, viu Aí eu vou falar assim Ah, lelec lec 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 Mano, eu nunca vi um Loki tão corrão, velho Que corra é essa? É um skill que ele ganha move speed e perde vida Por isso que ele correu tanto Bata o boom aí, mano Ele correu, velho É o outro, velho É o outro passando pelo lado aqui E aí, perdão Eu vou pegar aqui a flash Bora, chubu, eu vou com você Ah, passou, filho da puta, passou a flag Passei por onde? Tô saindo pela agulha Eu tô atrás, tem um paladinho aí Spell, chubu Olha, tá indo pra agulha aqui A gente é mais rápido que ele Ah, o boom aí devagar Não, não é possível que esse block porre assim não, velho Tá de hack Dois boom no meio do mapa E a FC dele está lá na frente Bersergue, larga a flag Tô correndo, tô correndo, tô correndo Tô correndo Cheguei no chubu Ah, os boom estão chegando aí, cuidado, mano Eles... eles já tem Cheguei agora Tem só um paladinho Eu tô indo no... 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 no FC Só que eu não tenho nada pra ele, velho É tipo o chubu, é tipo o chubu, é tipo o chubu também Vou defender o chubu Eu não tô ajudando Eu não tô ajudando a defender o chubu, tô segurando os... Olha, esse Shadowfrees que tá chegando no chubu tá putasso Ele me matou em duas Malditos Tá, mas agora ele não deve tá mais no putasso Gastou o WOD em você Vai perceber ele tá parado aqui no... Tô com o chubu aqui Ele cai, eu tenho que? Não Eu não tenho um ardo ainda Ele tem que... Vai segurar o orb Vai, vai, vira, vira Chegou dois dos chubu aqui, paladinho e... Tô chegando, Ralph Entrega, 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 entrega Tomei Raider Não consigo Tomei Blind, mano Morri Vai cortar o convoque Nossa, corta esse convoque, pelo amor de Deus Quem que pegou a flag? O outro balanço Eu tô sem bolha e sem nada, eu tô sem bolha e sem saque Tô chegando aí com saque Se ele vier pra mim eu mato ele, eu tenho um convoque Se ele vier pra mim eu mato ele Boa, mata, mata, mata Tô em cima do que? Mata Raider Peguei, peguei, peguei E na cara dele, vagabundo, sem vergonha Que é o maior guarda aí, certo? Quem? Pega o Rogue 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 Pega o Priest Pega o Priest Que isso, Priest maluco Vai pegar esse Priest Algum boom tem com o Rogue O Rogue Aqui chegou, o Tug tá do lado dele O Tug tá do lado dele Ele vai dropar pro Tug, fica atento Eu tô estudando Alguém para o Rogue Pega o Rogue Tem alguém com você? Não Pega o Rogue Tem o Rogue Tem o Rogue Tem o Rogue Tem o Rogue Cuidado pra ele dropar no meio aí Dropou, dropou, dropou Dropou, dropou Pega o Rogue Nossa, mano Pala, pala, pala Ah mano Clica, clica, clica Boa 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 Tem o Rether aqui, viu Tô sim Não tenho saco Não bate Não bate Não bate Não bate Eu só peguei o... Ele bolhou, beleza Ele bolhou Ah, o cara tá saindo pela ponte aí, ó Pela escadinha Eu tô vendo, mas... Aí, nós temos um healer deles Ai 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 Não tinha nada já, velho Essa melda não morre Ai... Vai correr aí, tá correr Filho da puta Tem muita gente aqui Não, tem o saco Pega ele, Plix Pega ele, Plix Pega ele, Plix Eu dei o wall, você tomou clone, né? Não Alguém só pra ele, pra lá Ah Pega ele, Plix Pega ele, Plix Nossa Plix puxou Ah, o cara vai me jogar Alguém para, alguém para, alguém para, alguém para O Shubu vai cair Não Vou voltar pro Shubu Caralho, como é que o cara foi mais rápido na montaria, puta puta É, o saco é meu Olha isso Eu ainda não tô aí Tociclone 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 Ele cai? Ah Ele cai, ele cai Ele cai Ele cai, ele cai Ele cai, ele cai Ah, saco, saco, saco Eu tô, salvo o Shubu Tem saco, tem saco Vira, 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 vira Vira, 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 vira Bata o boom aí que tá morto Vai alguém arrebatando tua peça Ah, nossa O que cai, o que cai O Shubu vai cair O Shubu vai cair Esse carro caiu Cai, cai, cai Nossa Não tem Peraí Vai, 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 vai Ele cai muni, filha da puta Não consegui passar Puta, que nem farinha Olha esse desbloo, velho É, olha esse desbloo, velho É, olha esse desbloo, velho É, olha esse desbloo, velho Ai, gente, mais uns minutos Ainda dá tempo É, agora é que encapar Que culo, velho Ele tá indo pro baixo Não, os caras vão me matar aqui Eu dei um saco ali Eu tomei três danos de 13k Ah, eu quero matar esse bloco agora, velho Alguém consegue imitar um fiozinho aqui? Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando Vou tomar um Roger aqui, ó Alguém já tá aqui Tô aqui, ó Aqui dá o bolo e larga a flag Hulk e boaming indo pra cima Tá no boaming ainda, flag Ele acabou de passar pelo rio Droppou Tô com o Shubu aqui Tem um droida no Shubu Tem saque, Ralph? Tem um Hulk Não Tá no, tá no, tá no tanque Tá no tanque, flag Freedom Shubu Os filhares dele tão tudo pra trás, eu acho Tô a 200 por hora aqui, velho Tô com o Shubu aqui Ai, tomei root aqui atrás, Shubu Cuidado Tem um droida em você É de canseca Sai do meio Eu vou dar a volta e vou se vai pelo meio Aí a gente se encontra aqui, na Tem dois droida, dois droida Caiu, caiu Caiu Capa, capa, capa Capa, capa да, capê, capi Porra De uma vagabunda Assim, porra Caralho, bumbole Vem um cavalo Cavalo O divertido foi os caras ali no meio tentando me atrasar Eu falei, vocês querem brincar de atrasar? Corpo só em todo mundo Caralho, parecia a política do Brasil Caralho, a melhor coisa que eu vou botar roubar peitiço no pala Combate no mundo e da Interrupt Caralho, mano, coisa mais linda Aí o tribunal ali, acho que a cara tava junto A gente matou aquele safado Eu dei 24k de dano Eu vi, o cara só Ele se fodeu porque ele tomou Olha esse aqui, deixa eu tirar uma print do meu dano 34k, não acredito Nossa Sim, mano, é que ele se fodeu Porque ele tinha que usar os defensivos Que eu estudei ele na forma de gatinho Eu dei 10k de dano Nossa senhora Eu tomei um kick desse Warlock aí Cara, o cara em cima da montaria me kickou Ele não saiu da montaria Ele é bom demais Não pode Ele não tava com o pet Com o Felhunter Ou mesmo se tiver Mesmo se tiver O pet perde o comando Cara, ele me kickou na montaria Eu fui dar um ciclone ele passando em montaria Ele me kickou e contou na montaria Bem lindão Tem certeza que não era um Warlock paladino? Acho que sim O que? Ou foi só um bug de interface Esse foi visual Foder se eles tivessem aí 200k de velocidade Calma, cara Tão muito Não vou Tão muito Tão muito Tão muito Tão muito Saudade daquele time fraco que a gente tava pegando naquele dia Eles gostam de moleza, né? Exatamente Ô Shubu, você não prefere o lendário de ficar imune a CC não? Do Berserk? É que no jogo eu não farmo a essência, aí eu uso essa mesa aqui Sim, se você precisar de bota, que é onde encaixa, eu faço 225, tá? Só não passar os matos que eu faço pra você se você quiser Tranquilo Cê não tem Swash aí, Shubu? Oi? Cê não tem Swash pra fazer? Não, não, nem faz Swash Tem 450 Casual, o caralho Esse é casual, rapaz É daí, pô, é que eu vou ficar fazendo 14 Fota Swash e falta pra caralho Cada dia é mais certo de que a perfeição do céu é uma das provas mais vindas do jogo Pô, mas esse lendário vale a pena até um 190, Shubu Ele é muito, muito forte, cara, 30 segundos imune a CC Qual? Fica perto do tanque aí pra gente ganhar vida Eu cheguei agora, o que que você fez, Torugo? Carine Oi Cada dia é mais certa de que a perfeição do céu é uma das provas mais lindas do amor de Deus Mundialista Ah, para, deixa eu ser feliz, véi Ele fica roubando foto da internet, hein Olha, tem um role lá Ó, mesma coisa da outra Só vai tentar dar tempo para o chubu mais cedo Cuidado com ele e o 3 deus Não deixa o 3 deus Não deixa o 3 deus passar do nosso lado, pô Vamos ficar esperto Caralho O 3 deus tá muito forte, cuidado Eles passam de gatinho do nosso lado e a gente caga pra ele Moço, eu não sei que cara daqui é de gatinho não, mas aqui tá de gatinho lá, parece que põe um fogo no cu e isso Vou usar a estampida aqui A anterior ali, ele passou do nosso lado Cuidado com o DK, viu? Ficar dando bobeira ali no riozinho vai ser puxado A espada do tribunal é maior que ele É, querendo compensar alguma coisa, tribunal O que é isso? Ele tá demolendo Não, o dano é grande, hein? O dano é grande, a espada é grande O Bersack ali, Bersack Volta, volta, volta Cuidado com o DK Fica aqui pertinho da pedra, o DK vai puxar Fica perto da pedra Olha o Shaman vindo ali Olha o pala reto, cuidado com o pala reto aqui Vira no water, vira no water Aura Aura tá ativo Olha o Laca tá com o Bersack, viu? Olha o Laca tá com o Bersack, viu? Gravão Fica esperto no touch Pega o aura, pega o aura Pega o aura, pega o aura Pega o aura que eu vou tá bolhado Poxa, o cara quer me matar mesmo, velho Pega o paladino Pega o paladino Paladino por dentro Paladino por dentro Paladino por dentro Paladino por dentro Caralho, o que que foi isso? Eu não entendi o que foi É o famoso cleave, pala DK do or O cara tá privado a gente O cara tá privado a gente O cara tá privado a gente Quero saber como é que o tribunal morreu sendo que eu dei saco nele Eu até perdi meu saco Eu acho que tomou mais de spell O spell não tira saco né Não, não tiro Ficou com botão direito sem querer Filho da puta Filho da puta Eu não consigo chegar no Shubu Tem um paladino me atrasando DPS que tiver vivo Pega o tanque, vai direto no tanque Os ilhas vem tudo no Shubu Eu cheguei no Shubu Ah velho, olha esse lock mano Que isso velho, esse rogue ele usou venish Filho da puta, me deu slow Cheguei no Shubu Mata esse vagabundo aí Nossa, aqui dá muito tempo O lock, o lock, o lock Nossa, tem muita gente no Shubu aqui Tem, chegou o time todo aqui Te dei freio no Shubu Raina vem no Shubu também Para paladino, guerreiro Cuidado que eu tô slow aqui atras Eu já tô lá na base Você tá sozinho? Cuidado A unha tá com você Ninguém vem ataque? Tô indo no ataque Não tem só aqui ainda Esse cara tem dois healer A gente não tinha passado aqui Eu tenho asa e tenho em B7 Tá, então a gente faz alguma coisa eu acho Bora, bora, bora É sobrevivência, se ele tiver no DPS aqui Talvez seja problemática Eu não sei nem 10 Tem muito cara chegando no Shubu Acho que não dá pra ele sair agora daqui Tô no pala Cara, eles me jogaram pra fora, viu? Ou não Tô no pala Eles me jogaram pra fora, viu? Tem que ir no ataque Esse guerreiro tá me espancando aqui É aqui, é aqui no ataque Era no ataque Guerreiro e DK no Shubu Guerreiro e DK no Shubu Guerreiro e Druid Perdeu aqui o... Druid não, perdeu Vou correr pro cemitério Gol, Raina Goal Lock aqui também Chegou Lock no ataque Preciso de mais um prop de asa, velho Me jogaram pra fora Já era, já era Tô no cemitério enquanto É, tá longe de morrer aqui, velho Acho que eu caio, velho Opa, tá não Entrega Quase Merda Peralho Tribunal Tribunal com 4 malucos ali Sou louco Ela tava aqui também Tomei um veredito ali de 15 e clara a cabeça Eu tava de Berserk com Valky Burst É, o cara sumiu na minha frente É que eu tô dizendo, o Tribunal segurou 4 malucos ali É, porque era healer, velho É, grandes driveticos O Druid ressoa agora Agora, já gruda nele Gruda nele, ó, vai atravessar o rio Ele tá voando lá Foi invisível, foi invisível Pegou stealth, Toscano, vai pra sala da Flag E pega ele Eu botei pra Veldora da Karen Ela deu 51k na estação de ar Oh, o Water, o Water deles pegou, que que é isso? Ah, filho da puta, eu quase peguei a Flag Merda Tá passando agora pela água o tank Eu tô esperando ele O que que é isso, os otários? Não ficaram Eu tô convoco com esse tank aí Eu tô stun Ele tá voltando O tank é meu ou seu, Ralf? Seu Eu tenho muita cura ainda Beleza, beleza Vou dar um range nele Não, não, não Vou dar um em seguida Como é que não sai meu imune? Deixa eu botar uma bagata dele Ele cai, ele cai Ele cai, ele cai Eu tô longe, eu tô longe Nossa, eu também Preciso de saque Não Ele me derrubou Deixa eu botar embaixo ou tá em cima? Em cima Tô subindo Quebra o totem no celeste ali Pronto 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 Pode estragar a bomba Pode estragar a bomba Pode a bunda dele Pode ser com você, eu sou do machadada Vai joga, tá com martelo, Ricardo Tá com martelo Boa Tô chegando um D1 Pala, hatch aí Tô voltando defesa Nossa, ele tá de Berserk Vai ficar grande Tá full puto Vamos agrupar novamente Vamos matar esse Loki aqui na real, velho Bora, bora, bora Ele tá chegando aí Ah não, ele tá batendo no radar lá embaixo Tem dois já batendo aqui em mim já, velho Os caras não gostam de mim não, mano E aí Loki, você pega o que agora? Boa Não, tem só um Warrior e um Pala burstado com Berserk me batendo Só Não vou sobreviver Vou sim Não vou sim Bora botar no tank agora, que já matamos esse Loki Bom, o Berserk dele tá acabando Caldei, slow em todos os dois 15 Tô sem Trinket, velho Meu Deus, esse DK, ele tá sem asa, viu Ele tá chegando agora Ele tá sem asa e sem Trinket Vai ter a Loki Back do Kamado, olha daí Vai chegar na galera aqui, hein Primeiro saque, você tem aí? É seu, é seu Primeiro é seu Tô sep, tô sep Saque Daí eu tô stun Voltando defesa Nossa, tem uma exerta aqui Eu vou pular, velho Vai cair Caiu Vai cair, vai cair 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 Olha esse Loki Eu tô tão ful o Loki Do caralho Vai cair Vamo Vamos Para matar esse Loki de novo Vamo cara Que raiva Me dá um 3 aí Corre cá Corre cá Eu acho que eu vou morrer Vou se pular aí Morrer o que, moço Ston aqui do meu mundo Vai Karina Solta a Karina Tem seu tempo pra pegar Corre, chubuda Frica me neles Cadê o meu healer? Ai eu caí Eles tão lá na base brigando Tô correndo, tô correndo Ah, o tanque deles vai buscar Chubu, semana na base vai dar ruim, acho que tem 4 esperando Mas eu capo, se não ninguém tiver com a flag lá Para o tanque, antes dele chegar no cap Ele já chegou Olha o paladino aí Agora pegou Rainha em tribunal pode sair daí Eu tô tentando, tem um DK Chubu, 2 stun Olha o cara autista do caralho Eu tô com o berserk, eu vou pegar o 2 stun de novo O pack dele sozinho Dei site pra você Matei o tanque Meu Deus, eu te dei freedom Meu Deus, eu tomei guia Ah, eu tomei laço Ah, não Não, agora não dá mais O Hulk já tá lá no zink Chubu tá muito mal O Hulk tá em cima, dentro da casinha Tô indo nele já Chubu, eu tenho o saque, eu tenho o saque Volta Entrou Mata o Hulk Mata o Hulk Chubu vai morrer Eu vou morrer O Hulk tá aqui ó, mata ele Mata o Hulk Mata o Hulk Mata esse Hulk então É Chubu Ele tá saindo fora Ele tá saindo Todo mundo caça o Hulk Pode sair aqui de dentro Pegamos, pegamos Pegamos, pegamos O Shaman pegou a flag Tá aqui dentro ainda ó, já vira nele Se tiver DPS O druida tá indo pela rampa É, ele vai dar flap lá Deixa eu matar o Hulk Já, já, já Ele dropou a flag Passou pro tanque Passou pro tanque É impossível, cara, sobreviver os 3 plates na bola Porra, não foram, não deram tudo Não consigo espelar eles O Hulk tá com medo Tem um que tá de saque Tem um que tá de saque Tomou, ele tomou saque Mas não faz saque para o DPS O Pala tá imunado, se não Pelo menos mata o Pala não Agora é kill it Vou dar um dodge nele Estranho Vou correr lá pro Shubu Vai, Lee Vai, vai, vai Peraí, vai, vai, vai Toscano, sobe pra sala da Slegr Toscano, sobe pra sala da Slegr Olha o Paladinho Botão Sobe e todo mundo, Toscano, o cara tá subindo Peraí, ta morre Deixa eu brincar um pouquinho aqui Que slow que é esse velho, todo mundo tem slow agora, é isso? Shubu não tem o saque Eu tenho o saque pro Shubu Eu vou dançar o meu saque neles, vai lá Luka, tá com o meu saque nessa porra O Paladino tá chegando lá Vai, vai, deixa esse Paladino Eu tô sem mano viu Mas vou matar esse Loki de novo velho, pera aí Eu vou te dar energia, gente Ah, eu vou te dar energia O Paladino achou que ia pegar O Paladino achou que ia pegar Hader Low Tem 8 minutos ainda O empate é deles, hein Pegar mais um Ele queria competir com o Hader Low Nossa, como é que você quer usar um bote? Olha, ele tem aquele code difícil Aquele code ali é caro, acho Não é aquele code difícil de pegar? Sei lá, um code branco Ah, era barato Era o Lanode O Woolly Lanode é o outro, não é O Lanode é o de Teatro Ah, é um Rhinoceronte É É CODO ou Rhinoceronte? O Rogue, o Rogue tá com a ponteira O Rogue tá com a ponteira Rhinoceronte Olha, o tanque tá com a flag Mora nele, ele tá falecido aqui Tem 5 tiros Aqui atrás, pega esse elemental Ele tá dando muito Vou correr pro Shubura Não sei o que é Só eu que tu quer Tô saindo pela água Eu quero que ele pule Tô com o dedo nele Tô com o dedo nele aqui pra tocar Sunfear Dá um Cicino Lock aqui no meio da arena Se conseguir Cadê o Rogue? Alguém viu o Rogue? Não bate no Warlock Ele pulou Não tem pra bater Não, mano, já tá aqui Ele tem reto agora Já tá no Fear já Outro Fear Pra ficar bem dormido Bem dormido, bem dormido Tô brincando aqui O Shubura Tô bem, tô bem Oh, explodiu o tanque dele Loki tá burstado Ah, pegado Dá um pala reta Dá um pala reta com a flag Manor, dá uma base Dá uma base Isso, fica aí Otário Tem saque, Ricardo Eu tô longe Eu tenho, mas tô muito longe Eu também Eu também tô longe A chama tá chegando em você, Shubura Eu tenho uma defensiva aqui ainda Ele vai cair, ele vai cair 3, 2, 1, caiu Pega, pega, pega Tô, eu capei Vem, capa aí, capa aí Ah, sorte, mano O Hug me deu aqui em cima da flag Ai, que coisa Nossa, isso não é sorte não, vai ser habilidade Amigo, quando o Divine tá proca Nossa Faz um portal de lock aqui na rampa Quando conseguir eu... Vou fazer Já pega o Shaman Ó, o Shaman Pega o Shaman Pode pegar flag Pode Nossa Encontramos na água Eu ainda tenho 10 segundos de best aí Acho que dá pra matar esse Shaman Ele pegou a bandeira Ele pegou a bandeira Eu tenho que ir até aí também, viu? Ah, tá aqui Tá com ele já Puta que pariu Eu tomei esse clã Ele vai dropar? Deixa eu ver se ele vai dropar Eu tô indo Eu tô indo pra o outro lado aí, sim Nossa Tomei laço, velho Por que você não foi na água? Tá na água Calma Só o Water, porra Ah, opa, Loki Então vai ser você, Loki Pera aí O Ario, o Ario Você é o Ario Volta pro Pantera Vai dar ciclone em mim, não Não vai dar ciclone em mim, não Vai tomar fia Bem dormido Bem dormido, bem dormido Bem dormido, bem dormido Bem dormido Nossa, fui voado agora Tem que tá passando na água agora, viu? Tem portal aí, viu? Ih, Tomei saque Volta, volta, volta Tomei saque Abriu Ó o Orlock ali Vou dar, vou dar deck ali Tem saque, Ralf? Tem É seu, é seu Deixa o Orlock Vai pegar esse Bersack aí Eu também pode Pena, pena, pena Tô fio, 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 fio Dei saque Eu vou morrer, acho Beleza Eu dei saque também Vou dar mazut aí Tira a minha bolha Cliga no portal aqui, ó Vou morrer Chubu, cê tá mal Cê tá sem ninguém aí Eu mato o inimigo agora Senão ele escapa Tô voltando defesa Tô voltando defesa Oi, mãe, mãe Tô na sinal flex Vou pegar, a mauzarrá tá pegando e vou correr Vai pela água que eu tô chegando, hein? Tô na sinal indência Cuidado com eles na mina, vamos te fechar, velho Remove o teu Bersack na mauzarrá, senão você vai morrer, velho Boa, boa Eles são os dois com mauzarrá Não tenho saque Vai dar merda aqui pra mim, velho Vira urso, vira urso Ih, o paladino deles caiu, hein? O paladino deles caiu, hein? O paladino deles caiu Tomei laço Ah, velho, é esse domo do DK, velho Tô fear, tô fear Nossa, eu tô slow Tô caindo ainda, hein? Caio Caio, pega flex Vamo 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 Peguei, socorro Vai, corre, corre Te dei frido Meu amigo, eu tô a 10 segundos Eu vou morrer, vou morrer Não vai não, não vai não Não vai não, não vai não Clique em mim aí, clique aí Não, você tá vivaço Não, você tá vivaço Chubu, vem comigo Chubu, vem comigo Tomei contigo Eu vou dropar, vou dropar Pega, pega, pega Eu tomei Eu tomei jutsu Eu tomei jutsu Eu tomei jutsu Tomei jutsu Ele me jogou pra longe Pô Vamo Vamo Deus Isso Pega esse rogue Distreva esse rogue Tamo chegando nele Tamo chegando nele Tamo chegando nele Hummm Quem é o Gucks write your Quem é o Gu prevented? É tu e nós Fir no priest Fir no priest Ai meu ke que velho Tim que Vá matar Uou Dropando Dropando Valeu ẳis That's his attack Olha o DK O DK ta chegando aí Valeu, valeu Ö Occu Relaxo, valeu. Mais 8. Cara, ele não consegue andar. Agora a missão é matar esse peixe. Dá pra dar hit kill no flag deles. Olha o unlock aqui a frente. Vou dar um roger nele. Vai dar um roger nele. Vai dar um roger. Vagavundo, ele me deu o slow, não chego hoje. Meu amigo esse peixe não morre. Ele é imorri... Ah! Ah não, desisti. Não vou não. Liguei asa pra ele. Tenho saque. É seu. Dei agora. Eu me recuo a não matar esse cara. Eu vou morrer. Socorro! Boa, eu tenho saque, só que tá saindo meu range. Vai, eu tô aqui. Saque. Mata seu roger aí. O ataque cruzou. Boa cá, boa cá, boa cá. O ataque tá boostado. Eu vou morrer, hein? Alguém fica lá pra flag. A gente fica no flag em Wreck-Ear City. Ah, não, 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 não. Saca, saque bolha, saque bolha. Vou tirar bolha, vou tirar bolha. Vou tirar bolha, vou tirar bolha, vou tirar bolha. Cc, cc no roger. Chubuta sozinho. Eu vou pra flag, tô indo pra flag. Eu vou pra flag, tô indo pra flag. Mas é... Não, mas dá pra matéria aqui, deixa ele sair. Ah, alguém pega flag, alguém pega flag. Boa, 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 capa, capa, boa. Boa, ah, chupa. Peraímos. Ah, falta 8 segundinhos. Eu ainda tô muito bolado com aquele DK dando pato desoriente ali, velho. Que desgraça é aquela ali, velho. Tem bug de DK que esse cara tá fazendo na urela. É uma coisa que reflete alguma coisa. Aquele vigarista lá no streamer que tava fazendo isso. Mano, ele deu desoriente em todo mundo três vezes por quatro ou era cinco segundos, velho. Eu não sei se proca alguma coisa, eu sei que é sorte. Nossa senhora, não te deu pouco não. Voltamos pro 2 e 100, mas tá longe do que a gente tava. Pô, deixa eu chegar em Oribus rapidinho aqui. Não. Cara, essa vai ser minha última. Beleza. Eu acho que tem replays. Se todo mundo quiser continuar, né. A meta é 2 e 100. Depois a gente dobra. Então a gente vai pra 4.200? Isso. Agora que já dá que tiraram o cap. Ah, não tem mais cap de rating? Eu acho que não, velho. Antes qual era o cap? 3, 100 e alguma coisa, eu acho. 3, 150, tá por aí. É uma coisa mais mongol, tá quieto. Direto. Se eu botar na string do Sidir, tava 15 minutos na pila. Que estrela. Eu vou pegar um refi aqui enquanto isso. Eu vou pegar o primeiro jogador a pegar 4k. Pro HD. Eu ganho um Epic War Horse aqui. Coisa boa. É, essa Twin Peaks durou, viu. Puta que pariu, né. Nossa, faltou 10 pontos pra eu comprar no lance. 10 pintos? Pontos, quer dizer. Escrevi errado. Opa. Desculpa, escrevi errado. Corretor. Sim. De novo, mano. Que morte. Porra, ainda bem que você avisou. Ah, ganhamos duas, pô. Tá achando ruim? Melhor isso aqui e coat o mogu. Melhor isso aqui e coat o mogu. Vamos aí, não acontece. Sim. Meu Deus, será que os caras vão fazer o triple pushing? O triple pushing. Push. eles não tem tanque meu amigo vai aparecer um tanque agora ai é Bartilas não tem que ver se a gente tá na nossa face ou ele tá na nossa você sabia que o Bartilas ele é um boss lá de Tratorron não sei Karine um minuto eu acho que ele tá no nosso Karine a gente não laga não tá com cara de rush isso aí tem alguém muito low lá tem dois tem um 2.400 né tem um warrior eu acho que eles estão droppando 20 cara eu tô com muita cara de centro esse cara é seguindo aí tem um priest que é muito fraco muito fraco radiadora notória priest com M coitado do Shubu e tem um maluco ali com 47k por quê? marca a cabecita do Shubu aí é o buff do tanque eu acho não não é não não é não é o buff de coven é o stamina aumentado em 10% quando ele fica parado ele ganha 10% de stamina ó o warrior dele está me focando vou focar ele ó vou ficar focando ele só de liga adivinha quando o cara tem de ranking x3 3 3 e 200 eeeem quem? eu acho que eu já vi ele quando eu fui procurar o negócio de water é o cara que ele que eu fui procurar coisa de water mano eu vou assustar o perfil dele puleu gostoso é o meu mentor fudinho 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 bonito gente eu não vou pro show aqui tá eu to com medo agora que eu vi tem um mage frost caralho riu mano puta que caralho filha da pizza fudinho fica esperto numa missão passar do nosso corre fudinho o homem pegou um berserker vim pra esquerda aqui vim pra esquerda pedrinha o cara da puta é eu ó o Prit já tava montando ali pelo amor de deus a gente vai ter que matar os wyron acho que o wyron vai me parar bora caltarget começa riu 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 med aura vou mandar tá ativa Pega um, pega um, pega um. Ah, não tem risco. Pega o... Pega o... Prisca, 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 Prisca. Ah, vai dar seu no bug. Não sei se não... Tá de frente, tá de frente. Não, tá de frente não. Vou dar tiro no outro healer. Chubuki ajuda? Não, derrote dele, eu tava falando. Cadê o Grim Viper? Vai morrer. Não, 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 não. Você tem saco ainda, Alves? Prisca, 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 Prisca. Tá, todo o bug é seu. Ele tá de bem suppression, cuidado, velho. Não vai morrer tão seio. Galera, ó o tank, o tank. Vira no tank, vira no tank. Tá sozinho, tá sem healer aqui, velho. Ali, tá do outro lado, tá do outro lado. Vou dar um hype no Prisca. Vou correr ou... Eu vou... Sack chub... Sack chub... Entrou. Tá chegando no tank. O tank morre, o tank morre, tá sozinho e sem healer. Raina, vem no Shubu se puder. Tô no Shubu. Não, ele tá com healer, carinho. Ele pegou agora o healer. Ele tava sozinho até agora. Ralf, tô sem bolha e sem saco. Eu tô pole. Cuidado, Shubu. Vai que eu atraso o healer. Tô atrasando o healer. Pode ir cá, pode ir que eu seguro o healer. Pode ir, pode ir. Ele tá bombado. Cuidado que o Shubu tá muito longe. Nossa, velho. Shubu, você tá mal demais, velho. Ele tá muito longe. Vixe, então eu tô indo pra flag dele. Eles vão ficar beitando a gente pra ficar tomando gripe nesse cara aí, velho. Ele ficou roubando aqui. Ele ficou roubando aqui. Ah, meu Deus, o cara com 3k de arena tá em mim. Eu vou pro baixo, hein. Eu vou pro baixo, hein. Eu vou pro baixo, pro baixo, pro baixo, pro baixo. Aqui, Hyland. Tomei pole. Ah, não tem ninguém pra ele parar lá. Tô malzão aqui no meio. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ai, porque ele pegou. Ah, ele pegou, mano. Pega um ruim aqui mesmo. Tô nascendo em 15, tô nascendo em 15. Tô nascendo em 15. Morreu, morreu. Peguei a flag, peguei. O Ricardo pegou, bora tentar matar esse Pris. Eu vou pegar aqui atrás. Morreu. O Ricardo morreu. Cara, o Pris tá vindo sozinho, eu vou dar convoco nele. Acho que eu mato. Vai, eu tô chegando atrás aí. Ih, ele passou? Eu tenho sec ainda. Vou segurar o tanque, vou tentar segurar o tanque. Segurei o tanque. Boa, segurei, segurei. Tem Berserk aqui, viu? Um socão nele. Caiu. Caiu. Não acredito não. Tô chegando nele, tô chegando nele. Tô chegando nele, vou dar Rod. Ralf e Rod. Boa, bem jogado, hein? Puta que pariu, coisa linda. Bora dar Pio pro Shubu ali, ó. Eles tão brigando na base. Nossa, o outro peixe Miller pegou. Ralf, tem saque? Vocês tão entendo. Tão entendo todos no Shubu, tão entendo todos no Shubu. Nossa, a gente precisa ajudar o Shubu. Eu não escutei a resposta do Ralf, tem ou não? Tem, 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 tem. Tá, é seu. Eu também lanço, eu vou dar, eu vou dar. Eu tô... Eu vou dar agora. Uma vez uma hora. Morreu aqui? Não tem Fiddle ainda. Vou dar Fear nesses caras tudo aqui atrás. Peraí, peraí. Slow no Rio. Slow no Druida. Pega o Hiller com ele, Hiller com ele, Hiller com ele. Hiller com ele, Hiller com ele, Hiller com ele. Morreu. Mata o Hiller com o K, Hiller com o K, Hiller com o K, Hiller com o K. O Water caiu, o Water caiu, o Water caiu. Caiu, gol, Hiller com o K. Ah, não é Hiller, desculpa, ele é DPS. Convoco lá atrás. Dois, três na flag, eu tenho que pegar. O Tank pegou. Alguém consegue ir lá pegar ou o Shubu já tô atingindo? Tô me atingindo. Já vira nesse Tank aí, todo mundo. Essa dois Guerreiro vai do Rio. A galera toda aqui, velho. Contra a dano pros Shubus. O Hill tá parado lá no ceritério. Não, não. Tô fazendo uma arena. Ih, caralho. Tem o Bersack ali não, né, velho. Ele tá indo pra você, Shubu, ele tá indo pra você. Tank sozinho, todo mundo. Tá pra trás. Ah, não, mentira, é mito. Ah, meu Deus, ele tá vindo pra mim agora. Tá vindo pra mim agora. Dá o investido em mim aqui, ó. Ó o portal, ó. Tem que andar mais rápido nadando. Ah lá, eles tão vindo pro Shubu aqui, ó. Nossa, tá perigoso. Os dois Guerreiro. Tô sem saque. Deslou em um. Boa sorte aí. O Hill tá indo aí, velho. O Hill tá indo aí. Nossa, tamo meio de dois. Eu tô fio. Tem azul pra não varar, ó. Tomei laço. Como é que eu tô? Tá bem, por enquanto. Tá vivo. Não sei pra eu tô aqui dentro. Ele tá bom. Freedom, Shubu. Tô longe do Shubu, não tenho range. Eu tô longe, eu tô longe também. Eu tenho saque, mas tô longe. Aí chegou o Shubu, chegou o Shubu. O Andy Games, Shubu. Tô em cima do manage deles ali. Beleza. Tomei root bean, tomei root bean. Tomei root bean. Nossa cara, quantos tomou de dano, Shubu? Alguém pega aí quem tá na flag, quem tá na flag, pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí, Roger. Corri pra caralho. Ah, moço, aqui é o sapinho. Ixi, agora o Hill vai me pegar. Hum, what? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Alguém fique na flag, eu vou morrer. Para o tanque, o tanque botou na flag. Pega aí. Boa. Pelo Hill, pelo Hill. Matei um healer. CC no healer aqui, galera. Pelo Hill, cara. Tô indo, tô indo. Eu tô no FC ainda. O FC tá descendo, o FC tá recuando, tá indo pro meio da danada. Tá indo uma galera pra cima da flag, viu? Raina, corre lá se puder. Tomei cheiro. O FC tá indo pro berserk ali, tá indo pro Lucas ali. Sem saque, o Riccardo. Tem muito longe, tem muito longe. Tem muito longe, tem muito longe. Saque, entrou. Mata o FC dos caras aqui, ó. Morri já. Nossa, alguém passa pega flag, eu tô... Não sei se eu consigo, velho. Vira, bichinho. Alguém pegou o tabu. Ele ligou o berserk. Ele cai, ele cai. Nossa, não morreu com o Hammer of Wrath, velho. Nossa, caiu. Ai, meu Deus do céu, velho. Defina no healer deles ali. Fica matada, fica matada. Boa, boa, tira. Boa, boa, dude. Que coisa linda, teu lindo, gostoso. Será que vale a pena o Raina passar ou reseta? Eu tô por baixo da água aqui. É o melhor resultado. Cinco stacks. Pô, duro. Será morrer, duro. Ah, bora morrer. Acho que vale a pena segurar, né? É, morreu. Vou ajudar o Fulte aqui. Destaque no Tutu. Boa. Cara, tem coisa mais linda, mas cheio de graça. Sai pelo outro lado. Meu Deus, tem muita gente na água aqui, viu? Tem três, quatro, cinco. Vou trocar na água, não dá pra ver. Não, não, tem muita gente aqui. Na água vai morrer. Quem vier na água morre. Ah, fodeu. Mato o rio, mato o rio, mato o rio. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Esquece. Tô voltando. Cuidado, cuidado pra um Raina. Mato o rio, mato o rio, mato o rio. Eu quero matar ele. Eu quero muito matar ele. Eu vou parar de ser trouxas, cara. Vai, 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 vai. Vem se dar um bebê. Vem ter vida. Vem ter vida. Vem ter porra. Oi, o que que é isso, irmão? Cara, será que eles estão zoando a gente? Porque tá impossível passar. Pelo safado. E eles nem estão dando dano, mano. Não sei o que que é. Eu judei o Shubu lá, mano. Shubu tá por onde? Tá pelo outro lado. Tá pelo outro lado. Eu não quero deles. Não pode. Não pode. É, se... Talvez é free cap, se... Não, tá de boa. Tô pensando no Shubu agora. Tem três e no Shubu. Cara, o Bruce volta em 20 segundos. Eu acho que não dá pra. Calma, maluco. Eu não avança muito sozinho, não. O Ray não tá comigo. Eu vi, mas ele tá atrás. Ele tá atrás. Acho que o cara... Primeiro que ele. Ainda que matava o cara. Tá vendo a base aqui ainda. Eu tô chegando, eu tenho tudo pra ele, velho. Só que ele tá com dois ilhas, parece. Tem só que não. Tem só que não. Tem uma galera em cima da Shubu, velho. Tem o Sank. Tô longe. Tô longe pra caralho, velho. É, eu tô longe, velho. É, eu tô longe, velho. É com você. Por isso me jogou pra baixo. Eu tenho um Convog pestão, velho. Eu tenho um Convog. Ele tá sem rira. Tô chegando nele. Deixa eu matar pro estado. Deixa eu matar pro estado. Mata que eu fico tá mal. Eu não tô seguindo. Eu não tô seguindo. Não tô seguindo. Mindgames no Shubu. Eu tô muito longe, velho. Cara, como que esse maluco corre tanto, velho? Tem Sank. Tô me aboli assim. Tô me aboli assim. Tomei fio, meu Deus. Segura o Shubu. Eu tenho Sank. Segura. Tô curando. Mais uma aqui mesmo. Vai demorar? Vai. Tá doendo aqui. Tá doendo aqui. Ó, tem um mestre aqui. Tá doendo aqui. Vai passar por aí alguém. Tirei. Sank. Entrou Sank. Não, não tem dispel. Tomei Ciclone. Ciclone full. Ciclone, mano. Mata esse carinha aqui, velho. Tomei stun. Tomei stun. Tirei. Tomei. Deixa eu botar a mão. Deixa eu botar a mão. Tomei silence. Morrei. Peguei. Boa. Tenta correr que ele tá em cima do Cap. É, só cai aqui enquanto a gente não mata ele. Vai cair, vai cair. Caiu. Boa. Tadigruca. Tadigruca. Tadigruca é o quê? Anazinha de pedra, velho. Ligou a hard guy e ficou trancada. No melhor tiro internacional do Brasil, irmão. A gente ganhou com o... Calma lá que tem oito minutos ainda. Shhh. Eu tô muito feliz. Aí zicou, né? Caralho, o tribunal botou em ordem. Jesus aqui, velho. O que? Eu não entendi também não, mano. Aqui o Chubu. Chubu é eu. Aqui eu. Vai. 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 Um dos maiores drogados do Brasil. Ó, o Hill pegou o Berserk ali e tá vindo um seco na gente. Tome, come ele, come ele. Ele tá sozinho, mata ele. Ele tá sozinho. Taca, 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 taca. 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 Taca, 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 taca. O Chubu vai morrer. Nossa, o Chubu tomou. Não tenho saque. Eu tenho, eu tenho. Ele tá com dois, tá com dois dias. Eu trinquei. Trinquei. Trinquei no Chubu. Ai, olha o quanto que esse cara corre, velho. O cara tá... Tomei pole, Chubu. Saiu. Tira, 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 tira. Tira, tira. Mas esse Wall tá praticamente morto. Well nice... Tem saque, Ralph? Tem Freedom tem. Algum pro ataque? Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Deixa ele. Chubu tá sozinho, viu. Tira tira, tira. Tem que stunar ele, porque não galei. Disquei. Tem que stunar ele quando ele estiver em forma de vagabundo ali. Que inferno, esse louco Não, não, não É, exato Vou morrer O Shubu tá muito longe, cuidado Vou subir, vou subir O Shama tá pulsado em você De Berserk e Stormkeeper Capa caminho Mago, Mago pegou Deixa o Mago sair Deixa o Mago sair que a gente mata ele fora Não, não, bate ele dentro Coloque, coloque Saque Eu tenho ainda Tá, beleza Tô em cima, tô em cima O Mago tá vindo também, eu mato ele Vá de Rayleigh Ah, caçando Olha o tank deles tá renascendo, cuidado Ah, morreu também, morreu Capô, 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 capô Eu tô segurando a FC deles Tá cruzando o rio O Shaman pegou Tá dentro da nossa sala, hein Nossa, tem um tanque deles Tô no tanque deles Eu tô no tanque deles É o cara maluco Mata o tanque deles, vai ficar Ele é sorrindo Ele é da roupa nele Vai, corre, salta Rápido, rápido Viu tá comigo aqui, tô tankando o 3k Mas eu vou morrer Pega a flag Pega a flag Vai tirar a flag É muito target Não, o adamant clicou igual um retardado Te dá um freedom Não, não precisa não Ó, o FC tá ali É a flag que tá pesando Tá pesado mesmo O rio pegou, o rio pegou a flag Vai passar pro FC, passou Vai, 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 vai Ele drogou, ele drogou Ele passou pro FC Ele tá indo pelo outro lado, tá indo pelo meio Tá indo pelo meio Ele tá morrendo, alguém tá matando ele É, o meu gato tá travado aqui Eu não consigo pegar o target Sem stack, ele tá vindo pelo nosso cemiteiro Ele não vai ter rio não, que eu não vou deixar nenhum rio estragar perto dele Nossa, olha ali O guerreiro não chupou Pega esse guerreiro Bata ele Nossa, ele não vai ter o dano, tá bom Morreu, bota Não consigo dar aagem Pega um pé na briga É, bota um pé na briga Ele deixou tá tudo Eu faço em você, Shubu Vai, Shubu Vai, Shubu Vai, Shubu Vai, Shubu Mata ele, mata ele Mata, mata Mata ele Matamos de novo o rio aqui Deixa eu sentar na cara dele Não, olha no fete Não, olha no fete Eu fico comente Eu vou dar voz Eu vou dar voz Nossa, ele tá de enito O outro Chibara vai pegar O outro Chibara vai pegar Meu Deus Volta o tempo Ó o low Chegando no low Tô ficando chico Tô ficando chico Eu te dei saco, eu te dei saco Vai, vai, capa essa porra aí Porra Ninguém nunca acreditou ou duvidou, cara Eita Eu tava com 8 tech, o boneco não anda, porra Eu sei como é que é, porra É lá, YouTube está Ô, Truque, esse rio extrema Hã? Esse rio extrema? Sim Eita extrema Bora lá, bora lá nós dez Aqui é Brasil, porra, bora É Nóis dez, fala na live do cara, fala This is Brasil, madafoca Ali ele, agora eu vou atrás dele, ele tá de bestech também Único rio que eu conheço é o Rio de Janeiro Bora rio aí, hominho Bora Só o Tucci, aqui é o Wilton Não sei se vocês perceberam, mas ele é problema Olha o rio aqui, ó Tá nervoso Tropeio de arena, de RBG não joga não Deixa eu ver Oxe, morreu Oxe Ali, ali ó Só lá, vou sentar nele aqui, ó A dancinha sentada Caraca Ó o, ó o FC passando ali Colar um convocinho nele Caralho, eu não tô montado Que isso Uu, esse convoquei, hein O Tucci tá mudando o transmog no meio da partida Tô meio bagato Tô meio bagato Tô laço, tô laço Se você tomar bagato, vocês falam que eu tiro, pô Ele tá imune em cima Ele tá com o overdeck ligado lá Vem embora Esse cara me deu slow Pô, eu tô segurando dois healers deles aqui brincando comigo Eu tô usando esse pulado aqui Ó, tá quase morrendo a FC ali Ele montaria arra Ah, quase solou ele Ah, ele deu charge, não che? É pra quicar meu convoc Ah, que bom Ó, rio, ó, rio, socorro, rio Ah, rio, rio Tô tomando chubus aqui, ó Tô tomando chubus aqui, ó Preciso de healer lá, não Eu tô indo curar o choque Ah, vai ficar na data verde Não vai matar não, filho Eu intervino Ih, vai morrer, ele morre Tá em cima, só eu pegar Nossa, ele pegou ainda, filho Ah, não, foi ele não Tá em cima, pega, pega Boa, cara A gente não ganhou do rio A gente tocou dele A gente voou ao avesso Mas essa não tava difícil A gente fez a caipirinha no rabo deles Caralho, que coisa linda Caralho, que coisa linda Toma, o maior guard da história Não é o rio Não é o rio Valeu, Rainer Tchau, tchau O green viper matou Tá aí, ó Moço, eu sei que no final ali Você tava matando só porque eu tava segurando Dois prístides no slow Ai, tava muito engraçado Ô, Ricardão, quer que eu explodum Você pode vir de lá no prístides? Então, depende do Eu falei com ele, ele disse que se precisasse Ele viria Aí depende do quanto o pessoal vai jogar Se forem jogar só mais uma, melhor não Cara, eu não vou, eu vou sair Porque amanhã eu vou acordar Quatro e meia da manhã pra pedalar Não, vai virar Aí não tinha necessidade Mas sua bicicleta já chegou Moço, eu cheguei, já pedalei cinquenta quilômetros com ela Você sabe que vai ter tempestade amanhã cedo É verdade É verdade Aqui não tá com previsão de chuva não Tem até checar como é que tá a previsão de chuva aqui, né A Karine vai convocar a tempestade É, da última vez deu certo Ah, só lidamos, só Previsão Céu lindo amanhã Ih, rapaz, é bait Previdão de chuva Tem esses negócios de tecnologia Previdão de chuva em 10% Eu tô tentando achar o rio aqui pra ficar cuspindo a galera ali É Acho que vamos parar por hoje então Vamos sair felizes, né Sair positivos Ganhamos bem, ó 2 e 119, voltei pros 2 e 100 Mais amanhã então? Todo mundo pode amanhã? Vocês que estão aqui Eu posso Todo mundo responda, porque aí chega amanhã e não rola Não, eu posso amanhã Eu posso Eu acho que eu vou chegar embriagado nessa hora Então eu também não posso Não vou chegar embriagado É maria Eu poderia sair, só que eu não tenho amigos Então eu vou jogar Tururu Alguém não pode Se não puder, fala agora Amanhã eu posso Amanhã? É de manhã É o que? Amanhã é de manhã Acho que ele tava falando pra jogar de manhã Acho que ele tava falando pra jogar de manhã Ele não ia dar miga não Eu ia em feira e ia dar um reboco nele Que isso Então Fica pra amanhã, amanhã a gente continua Pessoal Boa noite pra vocês Tchau 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 Tchau